Se tu tens um público que te paga para ver aquele tipo de conteúdo tu és um macaco de circo como toda a gente é O bobo da corte para mim tem uma importância simbólica, gigante, estar na corte com nobres, fidalgos e o rei a gozar com o rei às vezes estás a ver? Aí era se calhar a única pessoa que poderia gozar com o rei naquele contexto e poderia estar a dizer muitas verdades questões sociais, questões económicas, etc estás a ver? E as pessoas riam-se mas se calhar muitas pessoas pensavam este cabrão tem razão Deixas ainda mais os custos de produção, que normalmente são de salários nessas coisas, o que mais custa é o salário ou sobes o preço de entrada Ou então tu arranjas pessoas mais competentes para estarem à frente das coisas O Castro não está a descrever um incentivo Ouviste no primeiro exemplo que eu disse eu não faltava às aulas ele recebia menos dinheiro como uma punição ele não recebia mais dinheiro como um incentivo Mas tu podes gostar e não te reveres na música Exatamente Mas porquê que tu tens que te rever na música? Não tens, não tens Por isso é que eu estou a perguntar Dance with the Devil Ouvi mais adulto Tinha bem 16 anos quando ouvi E aprecio muito essa obra pela repulsa que aquilo me causou Não é discriminatório de maneira nenhuma É constatação de uma realidade É muito mais difícil pelo desprivilégio daquelas pessoas executar uma determinada profissão Era assim que eu me defenderia no Tribunal do Cancelamento Ui Mas a favor do Metaverse que é uma alternativa mais saudável à internet que se hoje em dia Quer dizer, anda um gajo a mandar o filho morrer pelos teus pecados e depois te chamar de engenho A tecnologia que tu tens hoje vê-se fodida para fazer coisas do mesmo tamanho Tu estás a falar de uma merda Eu vou-te dizer isto Eu dou-te valor nisto quieto Não fazes putida que estás a falar Mas estás a falar Mas isto é básico, Carlos Isto é básico Não, isto é básico Vamos ver o básico Está calado Vamos ver o básico O que é que é preciso para fazer um edifício Tu tens? O que é que é preciso fazer um edifício? Então diz Então está calado Então vamos ao primeiro tópico deste aniversário Este primeiro aniversário que estamos a gravar a 25 de novembro E para responder à tua pergunta ir para a escola de prancha-se no bordo Obrigado Estava-me à espera de saber isso Estava-me a querer dizer Desculpa disso Para sobrar a data Este gajo quando percebe que eu estou a iniciar Ou ele não percebe ou faz propósito Quando ele vê que eu estou a iniciar Ou a terminar um episódio Ele interrompe Isto é bullying Isto é bullying Para quem é limitado Estás a perceber Isto é bullying Estás a fazer comigo É magia É magia do Carlos Eu sou limitado Não, eu acho que tu tens uma capacidade ilimitada Para bem e para o mal Agora eu não sei como sabe Vês? Por isso é que tu fazes bullying Quando tu fazes aquilo Porque eu tinha já aquela transição toda Estamos a gravar isto a 25 de novembro Tinha uma piadinha Semipolítica Sobre Não, não Agora vou explicar assim Sim, sim É um dia quente Não, o fogo Está bom É frio, mano Está bom Está frio É um dia quente Na política nacional Eu ia dizer o 25 de novembro Simbólico para nós Por causa do primeiro aniversário Do Nuance Foi o primeiro que gravámos Foi precisamente há um ano Dia 25 de novembro Dia da independência De alguém Alguém foi independente hoje Certeza Alguém saiu de casa Por aí Alguém foi independente financeiramente Alguém teve que ser independente Por aí essa pessoa Há o dia da independência Há quem diga Que somos independentes Exatamente Isto é ótimo Estás começado já assim Foi o é à toa Nem sei o que é que disse Eu ofendi alguém Desculpa É que eu só disse Merdas à toa Ofendeste metade do Twitter É pronto, desculpa Eu sei, eu sei Eu sei o que é que eu disse Mas está a brincar Mas isso Ofendeste a metade certa Para ofender O que é metade certa É metade errada Qual é metade certa É metade errada Os que se ofendem Os que se ofendem Há uns que não se ofendem É isso Não Ok Eu gostei dessa cena Porque de facto Quem se ofende Não é Sabe-te quem é que ofendeste? Vamos elencar pessoas Que possas ter ofendido O Deogfar A Catarina Martins Ah, tu não quer Ofender essas pessoas Ah não Eu estava a olhar Para a cena De uma maneira diferente De uma maneira oposta Ah, estavas a achar Que ele estava A fazer sátira Sim Estava, estava Estava Sou muito sarcástico É verdade Sou uma pessoa sarcástica Ok Estava Tipo agora Sim Sim, sim Estás a ver Eu sou nada Mas por acaso Sim Ui Jesus Se fosse interpretado Se fosse interpretado Como satírico Ou sarcástico Neste momento Vai-se ofender pessoas Como o Chican O Maia Ah, prefiro ofender esses brous Ok Então prefere ser interpretado De forma sarcástica Neste caso Sim, sim Está definido O Castro disse isto De forma Sarcástica Para a liberdade Porque não toda a gente Mano, é mais O Mag disse bem Ofender esta metade certa Porque as caras estão-se a cagar E só para entrar Porque vamos falar Hoje vamos abordar O nosso podcast Vamos? Vamos Ok Porque eu disse Nós fizemos uma reunião Mas eu é que tinha decidido Nós fizemos uma reunião Mas eu é que agora decidi Ok Vamos falar sobre o nosso podcast Que é Uma das coisas que Incomodam Cada vez menos Que era Eu no início Havia duas merdas que aconteciam No início No podcast Que era A tentativa De piada Muitas vezes falhada Porque eu achava Que tinha que ter graça Em muitas abordagens Que falava E isso É totalmente errado Além de que não tenha Essa capacidade E a segunda A segunda coisa Que era Que eu acho que é mais importante Que foi No início Tipo Não é agradar toda a gente Mas tentar Não ofender muitas pessoas Coisa que Neste momento Eu Eu não quero ofender Ninguém gratuitamente Eu não quero estar aqui A dizer uma barbaridade qualquer Só porque sei que Pessoas X ou Pessoa Y Podem ficar ofendidas Acho que isso não faz parte Da minha pessoa Mas Neste momento da minha vida Já fez Neste momento faz parte Mas pá Acho que cada vez mais Começo tipo Não é que se liste Mas é Vou dizer aquilo Que eu quero dizer E as repercussões Vão ser mínimas Porque ninguém a ouviste Mas se ouvissem mais pessoas Pensarias Nesse Depende Vou voltar a este exemplo O sinal de cortes Sim O sinal de cortes É uma pessoa que Muita gente diz que ela é um gajo Bouk Estás a ver? É uma pessoa contra-sistema Porque foge do Do discurso popular Que as pessoas dizem Estás a ver? Ou com aquele discurso mais corrente Que hoje em dia é usado Ou seja, uma pessoa muito edgy O público dele diz isso Estás a ver? Eu não vou dizer se sou do público Ou não Porque isso não interessa Se eu gosto ou não gosto De conteúdo Sinal de cortes Estou a falar da persona Sim Se tu tens um público Que te paga Para ver aquele tipo de conteúdo Tu és És um macaco de circo Como toda a gente é Tu estás a agradar aquele público Estás a perceber? Ou seja, eu acho que cada vez Existe mais isto que é Eu posso dizer o que quiser Vou ter 100 pessoas a ouvir Independentemente de serem Mil ou 2 mil Estás a ver? Vou ter 100 pessoas a ouvir Porque vou estar sempre a agradar Um público Se eu agora quiser Por exemplo Voltando ao exemplo O sinal de cortes O sinal de cortes agora Começar com um discurso mais De união Estás a ver? Ou o que seja Se for Se não for Ele agora fez aquela cena Muito anti-feminista Estás a ver? Não sei Não sei se vocês viram isso Mas nós estávamos a ser controlados Por uma Fez isso? Ok Acho que foi assim Uma merda qualquer Que me deu no Instagram Se ele agora Fosse a favor disso Aí sim já era a contracorrente A corrente que ele tinha criado Estes anos todos Percebe-se o que eu estou a dizer? Pois a corrente própria Que ele criou E isso é o que é importante Mas o que ele está a ser É a contracorrente Mas a tua contracorrente Faz um vídeo Anti-feminista Eu não sei se foi bem isto Mas foi um vídeo Um vídeo Que Que foi contra Algumas discursos Mais popular Mas o movimento cultural Neste momento É altamente feminista Sim, sim, sim Mas lá está Tu quando dizes Ai eu sou contracorrente Ai eu sou o Ares Não, não Tu estás a agradar O teu público Não necessariamente Eu acho que sim Eu acho que sim Se for mesmo esse O posicionamento Sim, se for mesmo esse Mas Se for mesmo esse Sim, mas Mas não me deixa Estar a agradar O teu público Vou dar-te um exemplo Que nada tem a ver Com o sinal de cordas Mas que é algo Com que eu me tenho Debatido muito Lembras-te eu dizer Que tinha uma crush Pela Tulsi Gabbard? Sim A Tulsi Gabbard agora Fez uma transformação Que eu não sei se É de facto essa Que ela era Congressista Do Partido Democrata Foi candidata Às presidenciais E destruiu Basicamente A Kamala As hipóteses Da Kamala Harris De ser presidente Com argumentos como O sistema judicial Do nosso país No caso dos Estados Unidos É racista E tu Como mulher negra Ainda Ainda Incentivaste mais Isso na Califórnia Para agora Dois anos depois Estar a Fazer julgamentos Políticos Sobre os casos Que se têm passado Com detenção racial Nos Estados Unidos Mudou imenso De tal maneira Que passou De estar Nos meios De comunicação Embora sempre Como Expurgada Meio Do Partido Democrata Está a falar Na Fox News E isso Eu fico a pensar Esta pessoa Que parecia tão convicta E que me convenceu Imenso Agora está a dizer Não é Não é o facto De ela ter Ou não justificar Determinado posicionamento Só uma mudança Tão grande De posicionamento Sem Sem compreensão Que eu penso Será que ela viu Que estava ali O nicho de público dela Ou é mesmo Ou é mesmo assim Será que O Sinel continua A ser Edgy Porque é mesmo assim Será que O Sinel é assim Em resposta Àquilo À crítica Que recebeste Estes anos todos Que vem desse lado Ah pá Não sei Eu sei que Eu sei que Tu tens o teu Tens o teu público E tu tens que agradar O teu público E acabou Não há volta da hora Mas o teu público Muda O teu público Sim O teu público Muda Mas há sempre Mas não pode mudar De 8 para 80 Senão eles vão vir a casaca Ninguém gosta de vir a casaca O Sinel de Cortes Estás a dizer que o Sinel de Cortes Tem fase há 10 anos Imagina Imagina que tu fazes Uma série de desenhos animados Ok Tem ali uma faixa etária Tu fazes séries de desenhos animados Para putos de 8 anos Se fizeses a série Durante 10 anos Estes putos de 18 Eu não vou dar a ver É uma mudança De uma variável fundamental O teu público Também pode mudar muito Mas tu podes ter um conteúdo Que não seja tão Que não seja tão Flutuante a nível de idade Está bem Mas pode ter a ver contigo Sim Pode estar a ver contigo Claro Não é? Olha Ou podes mudar Simplesmente O exemplo mais evidente Neste caso São as pessoas Que são chamadas de hipócritas Que são classificadas como hipócritas Que é a pessoa mais hipócrita Ou que chamada de mais hipócrita em Portugal Aquilo cujo nome não vai ser mais pronunciado neste podcast Ah ok O Santos Hã? O Fernando Santos Não sei para é que ele não levou o pote bro Pensar que é pai ou argentino ou caralho Mas pronto sim Continua O Fernando Santos pronto Não é Não é bro Mas não percebeu Ele Está bem Mas o Castro Mas tu não estás a falar connosco Estás a falar com as pessoas Que estão do outro lado desta membrana Não se as conhecem Não Não está Há pessoas que te estão a ver pela primeira vez Podem ir embora Há pessoas que te estão a ver pela primeira vez E estão a achar piada Este discurso completamente surrealista E que vão meter like por causa disso Põem um like por causa disso Que agora o YouTube tirou a cena dos não gostos Não sei se já repararam Por isso Por isso podem pôr não gostos Não a cagar ninguém me via É só É só amor Se não gostarem gostem na mesma Só para nós percebermos Ou escrevam-nos Não gosto Não gosto Digam-nos que não gostem Sim, mas estou por isso O que estás a dizer Continua Francisco Estou raciocínio Uma pessoa que é extremamente hipócrita Mudou o pensamento, certo? Mas aí ninguém gosta deles Uma pessoa que seja apelidada Mas ninguém gosta dessas pessoas No geral Mas essa pessoa pode ter só feito Uma evolução pessoal E várias Mas eu acho Quando existe uma evolução Eu Contra a mim Não é contra a mim Mas falo por experiência própria Sim É uma evolução gradual Tu não és Dez anos Dez anos Não põe a minha evolução gradual Sim, mas eu acho Quando o pessoal Apelida a outras pessoas De hipócrita Ou isto ou aquilo É quando Vem num curto espaço de tempo Uma mudança radical De opiniões Estás a perceber? Então das duas Uma Não tinhas uma opinião Sequer formulada E só dizias Porque pronto Eu acho isso Eu acho isso Depende porque as pessoas Não têm Quando tu és adulto Já estás uma pessoa formada Eu percebo o que estás a dizer Mas depende Depende do quão polarizante É a figura Que está a ser Chamada hipócrita Repara As pessoas não têm Uma régua temporal Não sabem O António disse A A 25 de junho De 2010 E disse B A 27 de outubro De 2021 E não tem uma régua Como é disso Tem só impressão Com o que ficaram Ou O quão grave É essa ofensa Eu estou a perceber Estás a dizer Isto se calhar Sou a ser Ingenuo Barra má pessoa Se calhar A meter a minha moralidade Noutra pessoa Os meus ligamentos Ok Eu acho que é Ou se calhar É mesmo ser desconfiado Eu sou muito desconfiado Sou naturalmente desconfiado Sobre o que as pessoas dizem Sei mesmo assim Estás a ver Sim Eu desconfio sempre E acho que tem que ser Uma coisa E depois tu também reparas Numa merda que é Lá está É a minha moral Ok Quando as pessoas São sinceras No que estão a dizer Estás a ver Eu acho isso Eu acho que Há pessoas Que são mesmo sinceras Eu vejo alguém a falar E digas Esta pessoa está a ser Super transparente Naquilo que está a dizer Do que uma pessoa Que está a dizer x Só porque Pronto Olha Eu vou dizer isto hoje Porque calhar bem dizer isto hoje Estás a perceber Ou porque fiz merda E estou aqui a pedir desculpas Às pessoas Porque fiz merda Estás a ver Eu acho que a sinceridade Acho que é muito importante Eu acho que o pessoal Papa é isso O pessoal está a ver isto As pessoas papam A sinceridade das outras Mesmo que O Piflas está aqui Estás a ver O Piflas não concorda Com muitas coisas Que nós dizemos Sim O nosso TJ Manners Estás a ver Também de certeza Que não concorda Estás a ver As pessoas Que estão a ver isto E eu espero ter pessoas Que não concordem Com tudo o que nós digamos Mas acho que Com tudo É sincero E também Sinceridade Ao alcoval É isso Não Mas quando estás a dizer A sinceridade não é um valor Assim tão evidente Sim Mas sim Pois lá está Estás aqui a discutir Por exemplo Eu falei de Tossie Geber Estava a discutir Estava a pôr em causa A sinceridade dela Mas pareceu Estás a ver E meteu-te em causa E tu agora Eu não sei Eu não sei mesmo Não mas na altura Pareceu-te Sincera Ah e na altura Completamente Mas isso é importante Aliás até pode ter sido Por ter sido sincera Na altura Que agora virou Porque foi completamente Lá está Porque recebeu Um determinado Uma determinada sanção Pelo grupo a que pertencia Isso acontece Ou pelo grupo a que pertencia E depois depende Ou por exemplo No caso do Cordes O Cordes Mas falei do Cordes à toa Eu sei Eu sei Mas podemos falar Não é em específico Eu gosto de falar assim Abstrato Mas agora pegando Um exemplo concreto O Cordes Pode ser uma pessoa Que procurou ser mais edgy No sentido daquela Que é a cultura mainstream Procurou ser mais edgy Por causa da Retaliação que sofreu Determinado Lado político Ou ideológico Cultural Percebes? Eu percebo Eu percebo O que estás a dizer Mas eu acho Eu acho mesmo Que as pessoas Têm que me ter Se eu fosse atacado Estás a ver Por Seja Uma pessoa de direita Seja uma pessoa de esquerda Eu tentava perceber Porquê Que aquela pessoa Em específico Se sentiu melindrada Ou ofendida Por aquilo que eu disse Independentemente Se depois quiser saber ou não Estás a ver? Certo Eu procuro Ter esse cuidado Coisa que Há dois anos atrás E é tão Macaigar Estás a ver? Fudei-vos todos Era uma coisa que eu diria Sim Eu tenho que ter esse cuidado Para evoluir Como artista Em primeira mão Em primeiro ponto Estás a ver? E depois Para evoluir Como pessoa Mas de mais para evoluir Como artista Porque eu como pessoa Já não vou muito longe Do que isto Já está parado Parou Mas para evoluir Como artista Eu acho que Quando as pessoas Acham que a sua opinião É que vale Estás a ver E estão quase Num Como é que se diz Aquela coisa Que estás em cima E olhas para baixo Num pedestal Eu acho que isso aí Pronto E depois Fazes merda Eu não queria Não queria Falar de cores em específico Não queria estar a individualizar Uma pessoa Não queria estar a falar Mas estás a falar No jornal Agora precisas dar exemplos As vezes para concretizar O que és Para dar o exemplo Que o Cortes fez Bro É a vida Da comédia De fazer um espetáculo De amor Só para Que tu tinhas Que deixaste o estelar Uma vez à porta E aí recebes uma mensagem Tipo Pareces que ias cometer Um crime Isso é marketing Exato É marketing Ok E ele não precisa Do marketing Está a saber Não importa Podes fazê-lo Sim mas é uma coisa Demasiado É tipo Primo Não só estás a cagar Já já toda a gente sabe Que tu curtes fazer piadas Com isto e com isto E com isto Vão se juntar todos Numa roda Cantar o Kumbaya E mamar No boca do outro Repara É marketing E se quiseres De outra forma Ele quis Dessa maneira Ele mudou a forma Como tu aprecias O objeto cultural Que ele te propõe Vou dar outro exemplo Nós valorizámos muito O Zé Menos Nosso amigo pessoal Que aqui esteve Porque apresentou Um álbum no cinema Sim E não era ele a cantar Era um vídeo Do álbum Apresentou o vídeo Ao álbum no cinema Porque ele queria mudar A tua experiência Mas não foi cringe Mas para ti O que o Kordes fez Foi cringe Para outras pessoas Não foi Ou o espetáculo Esteve vazio Não com certeza Que não teve Mas tipo Tu mandares o mail Queres ir aos Queres pegar Na tua minha Ou no teu miúdo E vamos ver Um espetáculo E tens que mandar E tens que mandar E-mail Pazes uma mensagem Pazes com ela Pazes uma mensagem Quem é puta Não é É localização Estás a ver Nós temos que ir Para este lugar Isso é Martin Já se faz Faz aí mesmo tempo Com festas Porque tu és humorista Tu não andas a descobrir Cura para o cancro Relaxa Tu és humorista Tu és um bobo Da corte O pessoal está a comer A hambúrgueriazinhas E a ver uns copos E tu estás a fazê-los rir Relaxa Vamos relaxar com isto E o Ricardo Dar a luz para ir Não é um humorista É um bobo da corte Claro que é Isso é um argumento Que o próprio Eu sei E eu acho que está Absolutamente errado Eu acho que não E aí eu discordo Completamente O Ricardo Araújo Pereira Tenho direito Como cidadão Como cidadão de Portugal Eu tenho direito A discordar Ricardo Araújo Pereira Mas Portugal do bem Ou do mal Porque agora há uma divisão Eu sou assim Explica o português Eu vim de barca Porque o Ricardo Araújo Pereira É uma pessoa que faz Não só humor político Há muitos anos E social Sempre fez social E há muitos anos Que faz político Como é cicerónico Na maneira como o faz Ou seja Ele tem uma ideologia política E demonstra Claro que sei O que é que é cicerónico Ele tem uma ideologia política Demonstra E é uma espécie Falta-te ler, primo Desculpa Ele tem um humor cicerónico Para de ser bully Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Pronto Ok Desculpa, desculpa Ele tem um humor cicerónico Sim, continua Desculpa Desculpa Agora estou a fazer Fui merda aqui É quase como se fosse Um ideólogo Para muita gente A maneira como ele Coloca os temas Os temas que decide trazer A maneira como Entrevista pessoas Entrevista No estilo de entretenimento dele É óbvio Que ele tem imensa influência Sobre o pensamento político Das pessoas O gajo escreve Colunas Sim No jornal É óbvio Deixa-me então Reformular Deixa-me dar só esta Se calhar Eu percebo o que estás a dizer Mas o argumento não é que o Ricardo Araújo Pereira Seja diferente Não O Ricardo Araújo Pereira É uma pessoa com poder político É muito mais do que um bobo da corte E o próprio bobo da corte Poderíamos alegar Que tinha algum poder político Mas já lá vamos O Rui Sinal de Cortes Também não é um bobo da corte Até pelo conteúdo Daquilo que ele faz Se foram Fernando Rocha Não concordo Acho que é tudo igual Acho que é um bobo da corte E não é um bobo da corte Se quiseres interpretar No sentido em que Aquela rudeza No discurso É em si Política Eu vou estar isto Sim Mas já acabaste Não Acaba o teu paciência Desculpa Não Desculpa Acabei 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 Agora quero ouvir feedback Quero ouvir feedback Pode ser teu Eu fui ao cinema Eu fui ver teatro Semana passada E fui ver uma peça de Shakespeare Certo Ou outra vez Não é Tipo fui ver uma peça de Shakespeare Não Porque gosto de ir ao teatro Aconteceu E foi a história Uma história de três irmãs Que andavam à porrada Com o rei E depois o rei não interessa E a única E tu vias Toda a gente tinha respeito pelo rei Estamos a falar de uma peça de Shakespeare Escrita em 1900 Em 1400 Em 1400 e qualquer coisa Em que toda a gente Tinha respeito pelo rei O rei falava E o pessoal ouvia Era lei E calava Era o rei Era lei A única pessoa que Que conseguia Fazer com que o rei Debatesse consigo mesmo Era o bobo da corte Estás a ver? E o bobo da corte Eu quando digo bobo da corte Não estou a dizer Tipo é o macaquinho Que está ali Estás a ver? Não é nada disso O bobo da corte é Hoje em dia E já era naquela altura E já falámos sobre isso? Eu estava a ver Eu acho que nós já falámos Sobre isso na semana passada Na noite Não falámos sobre isto Não sei Quem me recorde não Pronto não interessa Mas O bobo da corte Para mim tem uma importância Simbólica Gigante Que na altura Era o gajo Que era pago Vamos imaginar Era pago Para estar na corte Com nobres Fidalgos E o rei A gozar com o rei Às vezes Estás a ver? E era se calhar A única pessoa Que poderia gozar com o rei Naquele contexto E poderia estar a dizer Muitas verdades Questões sociais Questões económicas Estás a ver? E as pessoas riam-se Mas se calhar Muitas pessoas pensavam Este cabrão tem razão Não era o gajo Estava lá a fazer malabarismo E hoje em dia Tu passas para 2021 E o humorista Na minha opinião É a pessoa que mais consegue chegar Às massas Vamos ao Batáguas Por exemplo Ou seja É um gajo O Guilherme Geirinhas Por exemplo Ora São dois últimos exemplos Que Usam o humor Como Uma muleta De raciocínio Para chegar Não é uma muleta Mas é como Sei lá Tipo um isco Estás a ver De raciocínio Para as pessoas Que estão a consumir Aquele conteúdo Ser mais fácil Não ser enfadonho Acho que enfadonho É muito importante E que chega mais rápido Às massas É isso Quando eu digo Bobo da corte É nesse aspecto É num aspecto Mano Não é essa espelhaça É ser uma pessoa Que tem um Tem algum poder Tem um poder E eu os valorizo Porque agora Este insight todo Por ter ido ao teatro Exatamente Foi uma excelente promoção Da importância da cultura Em Portugal É verdade E com isso Podemos ir à primeira pergunta Do nosso patrono Mas Isto não era no fim Deixa-me só dizer É só que É só que Isto se enquadra a cima Ah ok Deixa-me só dizer isto Só mesmo para acabar Esta coisa de Eu se calhar Tenho problemas Com pessoas que se levam Demasiado a sério Ok E o Ricardo Arousa Pereira Falando nesse gajo Está claramente No topo Do humor nacional Acho que é Claro Estás a ver Podes não gostar Daquilo que ele faz Mas é claro Que o trabalho dele A obra dele É uma coisa quase Imaculada Sim E não se leva a sério E tu tens Outras pessoas Que Levam-se Demasiado a sério Para fazeres uma coisa Desse tipo Ai não Eu percebo Ai Mas repara Por exemplo Eu já tinha um hotel Tipo No mapa Desculpa A minha questão Com o Ricardo Arousa Pereira Também é essa A mesma postura dele Não se levar a sério Eu podia No mínimo Reconhecer Sim Aquilo que eu digo Tem causa Tem efeito Aquilo que eu digo Tem repercussões Na vida política Social E tu acha que ele não reconhece De todo? No discurso dele? Não Ele sabe que sim Mas não reconhece isso Pronto É exatamente isso que eu critico Eu discordo Da opinião que ele verbaliza E eu acho que Ele não é Naive Para utilizar uma palavra Que gostas muito Suficiente Para se colocar Para se colocar Nessa posição Percebes? Ele sabe Eu gosto muito Daquele argumento Que ele diz Eu sou só um gajo Que está em casa Acho que não esteja Exato Eu sou um gajo Que queria escrever textos E acabei por os dizer Isso até eu percebo É uma maneira interessante De mostrar o percurso dele Mas era se calhar Só isso Pessoal que sabe Mas é o menosprezar-se Não é aquele menosprezar Mas as pessoas gostam disso também Gostam do amor Isso é muito tuga Pois é É tuguíssimo Ou acho que é tuga Ou acho que é no geral Ou acho que as pessoas gostam Do humorista Ou da pessoa No geral Que é muito duro Consigo próprio É muito tuga É muito tuga Essa ausência de ego Obviamente nós temos Um espectro cultural limitado Porque não percebemos Assim tantas línguas Nem conseguimos humor De assim tantos sítios Não é? Mas fomos aos Estados Unidos Olha o ego do Seinfeld Olha o ego do Dave Chappelle Olha o ego dos grandes Humoristas Americanos nomeadamente Que nós conheciam Sim Estou a perceber Estás a dizer Mas eu estava mais a falar De eu posso chegar Eu posso fazer rir as pessoas Vamos falar de cancro Estás a ver? É uma coisa Merda fodida Sim E as pessoas levam E as pessoas levam Ou seja Uma piada Pedofilia por exemplo Vais dar pedofilia Para cá para o cancro Se tu fazes uma piada Com esse tema É fodido Estás a ver? As pessoas podem levar ao mal Se no entanto Foste tu a pessoa Que foi violada Podes fazer lá Não, não, não Atenção O pessoal vai ficar com pena Tu vais dizer a mesma coisa Que queres dizer As pessoas vão se rir E vão ficar com aquela merda O gajo Até pode nunca ter sido violado Mas naquela história Essa pessoa foi violada Imagina Este sonho que me aconteceu As pessoas vão ter O sentimento de pena É muito importante E depois tu podes dizer A piada que queres dizer Mas tens o fator Tu Estás na merda Teoricamente Estás a gozar contigo próprio Exato, é isso Autocomiseração Mas aquilo que o Ricardo Araújo Pereira faz O humor dele Não é nada autocomiserativo A fala dele Fora do humor É isso É isso É isso O Ricardo Araújo Pereira No programa dele Isto é que está com quem trabalha Nos programas que já esteve No governo sombra Ele está como comentador político E utiliza o humor E ele nunca tem esse posicionamento Aliás, naquele programa nem poderia Pois Mas fora disso Mas fora disso Ele diz que Ah É aquela Para mim É uma característica Que eu identifico bastante Como portuguesa Ah, eu sou só aquele coitadinho Eu não sou nada de especial Não era isso que eu queria Até Sim O que é pior? Isso até foi uma coisa Quando falamos do Estado Novo Eu digo sempre Salazar captou o bem E criou o bem A cultura portuguesa Dentro daquilo que ele Que ele envisionava Ah Eu também era o coitadinho Eu não sou nada de especial Eu sou só um cidadão Ou o Ventura foi escolhido por Deus Mas o ídolo do Ventura Eu sou um coitadinho Para aqui vai Eu tenho que organizar isto Porque eu tenho este pensamento E estas pessoas Pensam como eu e nós Vamos pôr isto no sítio Estas pessoas Quem concorda-se Estas pessoas Quero o círculo Teu O que é que tu preferes? Ou vocês em casa O que é que vocês preferem? Eu também Para ver aquela interação Vocês preferem Uma pessoa arrogante Ou um falso modesto Tipo aquela pessoa do género És bom E você já Eu sei que sou bom Ou aquela pessoa diz Ai tu és muito bom nisto Obrigado E não é bem que tens mau gosto Refiro arrogante bro Não é bem que tens mau gosto Estás a ver aquela pessoa Gostas de mim Mas eu sou uma mãe Se for esse o exemplo Exato Se for esse o exemplo Prefiro arrogante Sem dúvida Há várias níveis Há várias níveis Gostam tanto de tua música Mas eu nem faço música É barulho Tipo o stomp E meto-me uma coisa a gravar E ficou Não Se esse é o exemplo Prefiro arrogante É um exemplo de pizza também Na realidade Vai à pergunta se quiseres Posso? Podes Pergunta do nosso patrono Álvaro Silva Discordo Mas ele é patrono E é tiam nada o Patreon Exatamente É o bagão É o bagão Ganda Álvaro pá Bem Cinema e teatro português Foste ao teatro Eu gostava de expandir isto Até mais para a cultura portuguesa Não a cultura A produção cultural portuguesa O setor da cultura Como é que tu identificas Mas a partir do cinema e do teatro Tens consumido Tens visto Há uma série na Netflix A Glória E Arcaína Sobre isso Arcaína Não é português Eu sei Deixa-me só dizer isto Não temos a cena Desculpa 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 Eu só estava a pensar Uma vez com a minha cabeça Agora deu brain freeze Porque eu estava a pensar Numa merda Que foi Nós temos tão poucas pessoas Como um índio Nós temos tão poucas pessoas A seguir-nos Que a pergunta foi do familiar Ah não Temos mais Não eu só estava a pensar nisso Eu só estava a pensar nisso Eu sei que temos mais Eu só estava a pensar tipo nisso Temos 39 patronas E patronas O que é que nós temos O que é que eu tenho a dizer Sobre a Glória Não vi mano Não vi Não vi Vai sobre a Glória Sobre o cinema Sobre o teatro português Consumido Viste o bem bom No filme das doze Vi alguns episódios Da série que elas têm E gostaste? Gostei muito Gostei muito Como é que achas Que estão as produções portuguesas? O que é que achas que falta? Mais dinheiro Mais dinheiro E como é que achas Que esse dinheiro Deve ser obtido? É os 0.5% da cultura Agora sei Tu achas Tu achas Com rifas Estás a ver fazemos rifas Tu achas que deve haver Um investimento No sentido da privatização Desse setor Acho que sim Acho que sim Quer dizer Depende Depende Ou seja Depende 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 Agora deixa-me No mundo ideal não Ok No mundo ideal não Mas é para ter isto Mas como Estás a perceber A verdade é que Tu queres fazer uma série Tu queres lançar um álbum Que achas Mano E é muito difícil Tu conseguires Teres uma boa Ou seja Tu podes ter muito talento E nós portugueses Temos talento Que foda meu Que foda Estás a ver É verdade meu Eu acho mesmo Que o ator português Eu concordo As produções Mano eu fui ao teatro Ver uma merda E adorei Estás a ver Já fui Este ano que passou Após covid Já fui algumas vezes E fico sempre fascinado Se viso glória Vais adorar Não é Fico fascinado Com a capacidade De improvisar Com um pouco O material que tenho Estás a ver Certo Mas lá está Se as coisas Se as coisas Fossem privatizadas Sim Se calhar Provavelmente Iria haver mais Poder Económico Para Ou não existiria Porque Portugal tem um mercado Muito pequeno Mas provavelmente Iria crescer Porque tu ias ter Empresas privadas A funcionar A gerir aquilo E lá está O que tu és Não funcionar Mas tu ias ter Não Iam criar Porque aquilo O que é que lucrasse Ou seja Iam pensar em ir Aquela merda A vender Ou publicidade Ou isto Ou que tu não tens Publicidade Nada Não Repara Tu estás a pensar No entretenimento Em geral E isso existe A TVI é privada A SIC é privada Ok Mas as produções Que fazem Sim As produções Mas a CNN é internacional As produções Que fazem São De outros estilos Sim De reality shows Gastam muito dinheiro nisso De séries Séries de novelas Desculpa De grandes reportagens Gastam dinheiro Noutras coisas Que não Cinema Teatro Sim Teatro No caso E séries Mas estamos a falar Nesse lado Mas podes ir ao teatro E pensar que O teatro Para Para sobreviver Necessita Desse 0,5% Da cultura Senão não existia teatro Em Portugal Ok Não era Rentável As pessoas Fazerem teatro Já é um setor Já é um setor Muito precário Ok Em que as pessoas Não têm contratos De trabalho Passam muito tempo Sem receber nada Muitas vezes Até sem direito A subsídios Etc Agora ficaram Particularmente fragilizados E Precisam Do Estado Por causa De Pá Das condições Do nosso país E se calhar Aquilo que tu dizes É uma solução Mas pode não ser Mano Atenção Eu disse isto É muito difícil Sobrever Repara Tu foste ao teatro Quanto é que custou o bilhete? Sete Sete Mas foi para cima Mas para vir para baixo Porque não havia lugar Ou seja Ninguém comprou os bilhetes de dez Que estão em baixo E aí eu estou com fim para baixo Pronto Perceves Para esse espetáculo Sobreviver Houve um financiamento Toda essa produção Isso custou dinheiro A fazer Custou claro Toda essa produção E eu não tenho certeza Claro sim É isso que eu estou dizendo Tens de pagar a toda a gente Idealmente pagavas um salário digno Essas pessoas Eu acho que sim Repara O que é que acontece? Não é esse o Estado Da cultura nacional E mesmo assim O Estado financia Não sei se financiou em concreto A persa O mais provável é que sim Até porque provavelmente Financiou o próprio teatro Em que foste ver? Foste ver o que é o Carlos Alberto? A Batalha Pronto A Batalha Sim A Batalha Não foste ao Batalha Foste ao Teatro Na Praça da Batalha É o que é Batalha Ao Nacional de São João Eu também Não faço parte do Circuito Teatro de Portugal Não faço rally teatros Faço rally tascas Nunca fiz nenhum rally teatro Pronto Mas o Teatro Nacional de São João Recebe É Não sei em que medida Mas Em grande parte Financiado pelo Estado E bem Que é um equipamento público Que importa manter Conta a mim Sim Sim Mas agora Se tu fosses privatizar aquilo Ou seja Só um interesse privado Quanto é que vai Das duas Uma Ou desces ainda mais Os custos De produção Que normalmente são de salários Nessas coisas O que mais custa é o salário Ou sobes o preço de entrada Ou então Tu arranjas pessoas Mais competentes Para estar no público Para estarem à frente das coisas Ah Porque Vamos ser sinceros A falta de publicidade Das coisas É gritante Ou tu vais pesquisar Ou tu gostas mesmo De ir ao teatro E é uma coisa que tu fazes Ou és de um nicho Ou então não vê Como faziam os nossos avós No Pairro antigamente Que é uma coisa Não é a cultura Ir ao Pairro da Negra Claro Ou tu tens uma Macala coisa De ir ao teatro E eu claro Muito rápido Quem sabe sabe Quem não sabe Olha Estudas É a cultura Para uma determinada Porta Ou tu tens a cultura De ir ao teatro Né E muito bem Sim Mano Ou se tu não tiveres Olha Eu vou dar este exemplo Eu sei que Se calhar Há aqui pessoas Que adoram teatro E vão ficar Ofendidas E vão-me dar bloco E vão-me foder o cão E eu concordo Também podem fazer isso Mas o tipo de linguagem Usada Usada naquela peça Em específico Sim É pá Cansa Estás a ver É aquele português Cansado mesmo É suposto Sim Mas eu acho É suposto Atenção É suposto Mas Tu Se queres chamar pessoas Estás a ver Eu não sei Estás a ver Ou vá ao teatro Teatro para todos os gostos Eu sei que há teatro Para todos os gostos Estás a ver Estás a ver Estás a ver Se fosse em brasileiro Eu percebi tudo Por se calhar Vamos fazer assim Então A próxima vez Que estiver a ser encenado Vamos ver juntos Uma peça que se chama À espera de Godot Godot? Sim Godot Samuel Beckett Se quiseres leis o livro Antes É um livro curtinho É sempre E tu vais ver Mas é belabra Como não é bom Não é um livro curtinho Mas vamos ver essa peça Porque tu estás no teatro É uma experiência de furição Completamente diferente Tu estás a ver num ecra É Percebes? É mano Tu estás ali sentado Durante aquele tempo Portanto O que é encenado ali Está feito Para agir contigo De determinada maneira Os tempos e tudo mais À espera de Godot Em termos de exercício formais É uma coisa brilhante Eu estou a ser Completamente ingênuo aqui Faz a ver No que eu disse Não estás Não estás Estás só a dizer Estás só a dizer Uma coisa Eu Se calhar não escolheste bem A peça de teatro onde foste Não, eu gostei muito Mas é Mas Eu tenho Eu tenho Eu penso sempre assim Que é Eu estou Imagina uma escala Sim Eu estou 0 a 20 E eu A querer ver merdas novas Eu estou tipo aí no 13 Estás a ver Não sou uma pessoa Que procuro sempre Ou seja Coisas novas E querer aprender A não ser que tenha muito O hype do LOL Já Não Mas Eu acho que sou até uma pessoa Não sou muito Mas também não sou Não quero saber Estás a ver Não quero estar em casa E não vou para café Não quero fazer Ou seja Ter uma coisa Que eu posso aprender Ou posso Mesmo que não me percebo Um crédito a passar Eu dou oportunidade Estás a ver Ok vamos Não dou sempre Para lá estar o 13 Mas para uma pessoa Que nunca quis saber Que não quer saber Entrar ali E se calhar Se o tipo O tipo de português Fosse diferente Fosse mais apelativo E fosses traduzido Para 2021 Acho que podia ser mais Dinâmico E mais fixe Mas ao mesmo tempo Eu sei que há peças Que fazem exatamente Esse tipo de merda E aquela não era Para fazer isso E se calhar Eu é que me enganei mesmo Foi Foi ao engano Mas por exemplo Dando deste exemplo A velocidade Furiosa sai O 56 Não é para aí E tu em qualquer rotunda Tens um outdoor A publicitar o filme E tu no teatro Sabes que isso custa muito dinheiro Eu sei Mas lá está Marketing e publicidade É uma rubrica muito pesada Usar redes sociais Que é de borla Porquê? Quer ver? Hum? Quer ver? Para se engajar nas redes sociais Tens que ter uma cena muito forte Aliás Talento Como por exemplo Não 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 Tens que ter consistência Durante muito tempo E tu vês Imagina Tu começas Uma produção Do zero Imérito Mas os filmes Os filmes são sponsor Também Nas redes sociais E nas outras páginas Claro Criás a tua marca pessoal Nas redes sociais Ela também Criás Visibilidade De um filme De uma peça de teatro De um produto cultural Nas redes sociais É uma coisa que demora tempo Tu tens um ciclo de promoção Imagina De uma peça de teatro Tens um ciclo de promoção De que? Dois meses E já vais com muita sorte Criás em dois meses Aipe Para uma peça Para as pessoas se deslocarem E irem ver Pois é fudido É possível Tens que ter instituição Imagina O cinema O cinema O teatro São João Por exemplo Que já tem uma página Muito forte E está sempre a captar A atenção das pessoas E para isto tem que ter Outra estratégia de marketing A longo prazo Estratégia que por acaso Tu No nosso Discord Ao qual vocês No qual vocês podem Ir ler Ao qual vocês podem juntar No Discord Criticaste A Controle O marketing da Controle É para estar sempre Em cima Do que se faz Hoje em dia Das redes sociais Em cima É o tipo de pano Que faria Não atenção Eu quando digo Mas tu criticaste O que é uma estratégia De sobrevivência E a necessidade Da privatização Mas ias ter a peça Que tu viste Sujeita a esse tipo De lógicas Sim Ia ser depois Mas é engraçado Tu falaste da Controle Por acaso Eu estava a pensar nisso O marketing que resulta O marketing da Controle O marketing da Controle Resulta Resulta Por eu não gostar Não quer dizer Que não resulte Percebes Aplica-se muito a coisa Eu acho que aquilo Eu acho que aquilo É Mano É tipo Tu teres sete anos Estás na escola E estávamos nós os quatro Estás a ver Em português E no livro Diz vagina E a professora Está a ler E diz Olha Francisco Leito Não sei o que Vagina E eu começo logo E eu começo logo É um enfeitico A ideia Riem-se todos Depois tens 14 anos Estás na escola outra vez Estás a ver E alguém diz vagina E o pessoal todo Porque tem vagina no livro Estás a ver E riem-se todos Porque é um enfeitico A ideia E depois tens 25 anos E alguém diz essa palavra Já não tem piada nenhuma Estás a ver Mas alguém rie-se E depois a gente se ri É um enfeitico a ideia E depois há aqueles gajos Que dizem Pronto Vagina não tem piada Estás a ver Mas a maior parte das pessoas Vai se rir É tipo um enfeitico a ideia Ah e tu és esse gajo Porque estás de gola alta E gorro Dizes puto Porque posso dizer isso Estás a ver Porque posso dizer isso Porque posso dizer que Imagina não tem piada Naquele contexto em específico Porque oram-me meio rápido Em boetas Ah aconteceu E gozas da tua própria piada Se foi boa é meta Gozo com a minha própria piada Sim Se foi boa é meta Sobretudo em brasileiro Não foi uma boa Esta foi uma chute Essa foi boa Por isso é que eu me riei Isso é que eu me riei Isso é que foi boa Fomos triplamente Porra da bota fora O DJ Man Não sequer fala sobre cripto Fala sobre cripto Já estou de seco também mano Ele já é DJ não é Porquê que ele fala sobre música Olha o Mick Miller Vai lançar um álbum em NFL Não sei para quem é que eu sei Quer falar de cripto Porquê quer falar de cripto Isso é mito mano Isso é tipo unicórnios Já viste algum Já viste criptos Já vi um NFT de um unicórnio E foi vendo impacto de 3 milhões Já viste alguma moeda Não achas Não achas Podia partir Mas ele não se vai da outra parte O DJ Man Conhece-se Investiste nessa Já tu investiste nisso O que é? Drop Snicks Só que é um altcoin Não quer saber disso É uma intenção do homem Não quer saber Bem Mas ele coloca aqui Uma questão pertinente Que até pode relacionar-se ou não Depende Lá está Dos travões que posemos agora na conversa Que é sobre a iliteracia financeira Ah A generalidade da população A importância de ensinares A gestão financeira Às pessoas na escola Por exemplo Entre outras coisas Eu sofri muito Sofreste muito? E não E não E eu O que é que estás a rir? Não Mano Fui aquela pessoa Que o primeiro ordenado recebeu Na noite a seguir Gastou dois terços do ordenado Ah ok Isso é exatamente isto É Por isso é que me estava a rir Isso é isso Isso aí É o pessoal que recebe o ordenado mínimo E eu vou comprar tabaco Quando vou comprar tabaco de manhã É uma fila Para as raspadinhas Estás a ver? Sim Aquilo é Exatamente isso As pessoas não saberem o que fazer ao dinheiro Têm dinheiro e não sabem A nível de investimentos De poupanças Sobre poupanças Estás a ver? Tipo Se não fosses os meus pais A poupar Eu tinha o piano todo torto Mano Ah já Olha bro Não eras o único Quando o Castro diz o piano todo torto Acho que é uma time Quando o Castro diz o piano todo torto Refere-se aos dentes Ok? Significa que os pais dele gastaram muito dinheiro no dentista Acho que esta não precisava de tradução Precisava Precisava Só para quem viu o episódio 14 O 23 Em que ele usa esta expressão E aí Exatamente Quando os dois animados Quando cai um piano em cima de um gato Ou alguma coisa E se a pessoa sai E tem assim um piano É exatamente isso Para ficar Mano Que espanador que tinha na boca Toma no gério Mas repara E tu recebeste o teu primeiro ordenado E estouraste-te o todo Foi o que te disseste ao início Mas e à seguida Pronto E repara Os teus pais E repara E repara o problema social que temos aqui Os teus pais Tiveram Juízo suficiente Vamos pôr assim Para Poupar o suficiente Para te pagar o piano Ainda assim Como ótimos pais que são E são Eu vou testemunhar Isso que são Os teus pais são ótimos E ainda assim Não te transmitiram O conhecimento Ou os valores Ou o que é que seja O ensinamento De que Recebes dinheiro Põe de lado Poupa Tem alguma coisa Mais longo prazo Do que Gastar Disseram sim senhor Avisaram-te Avisaram-me E sempre me avisaram Mas deixaram-me Como estamos a falar De quanto E agora Eu se calhar Vou ser Vou ser Tipo rendeiro Aqui nisso Estás a ver Que precisa de 5 mil euros Para aí Sim Mas Falando em contas Muito mais baixas Mas como eu estava Sobretudo Quando nós me estávamos Mesada Pronto Era para que Dinheiro é para estourar Estás a ver Tu gastas tudo Na primeira semana Ou Gastas tudo Acabou Estás a ver Mas quando eu comecei a trabalhar E a receber Ornão de Mínio Como eu vivia com eles E eles sempre me explicaram Olha Como vem poupar Faz isto Faz aquilo Mas eu gastar Aquele dinheiro todo Estás a ver 700 euros Se fosse 600 Na altura 320 Estou brincar Na altura era para aí 600 euros Eu gastar aquele dinheiro todo E aprender E aprendi Estás a ver Sim E não me fazia falta Eu sei Por isso Eu percebo A forma como os meus pais lidaram comigo Em relação a isso Mas sabes como é que Atenção Não há uma maneira Mas sabes qual é que é um bom método De ensinar literacia financeira Era ensinar-te isso Já quando te dava almozada Pois Era tu em vez de tu disseste Recebíamos almozada Era para estourar tudo Recebíamos almozada Era no caso Para poupar Para bem vestir É Não é Vais comprar ethereum Mas Mas os meus pais davam almozada Consoante o meu trabalho Isso também é bom Ou seja Se houvesse um mês Que o povo comportasse bem Não mas agora Sobre a literacia financeira Isso é ótimo Mas isso Desenvolta Ah peraí O mês que Peraí Sim Apagavam o final do mês Que tu te portasses bem Quer dizer o quê? Mano que ia às aulas Não fazias nem É isso Que não queimava Que não queimava velhas Que era uma coisa Que eu fazia muitas vezes Não tinha 13 anos Velhas Não é isso Ele está a dizer Velhas O que o Castro está a dizer 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 O Castro não está a descrever Um incentivo Ele não está a dizer Em que eu trabalhava mais do género Eu colhia mais batatas Se calhar podia se limpar a casa Não Se calhar podia também Não no caso Ouviste a primeira exemplo Que eu disse Eu não faltava as aulas Ele recebia menos dinheiro Como uma punição Ele não recebia mais dinheiro Como um incentivo Olha como este rejeito é poteiro Estás a ver? Eu acho que é mentira Não Ele nunca recebia Porque os meus pais sabem O filho especial que tinham em casa Certo Mas imagina Vamos supor que os pais acordavam Eu vou dizer valores Imagina que os pais acordavam 30 horas de mesada 30 horas de mesada Nem dava para Nem dava para o geladinho No final das aulas Pronto Estou a tirar valores Mais um Mast West 30 horas Também que se começaste A se começava com cuidado 7 anos Deixa eu vir o peso 30 paus com 7 anos É o Egito É o Egito 30 paus com 7 anos Eu tinha um negócio Eu uma vez tive 25 Eu ficava louco Eu recebia 30 paus com 7 anos Durou-me tanto tempo Eu ficava louco Sabes que nós pertencemos A classes sociais diferentes Tu Olha Tu É o menino Uma vez de 15 euros A um puto Andava eu no quinto ano Para o puto fazer-me mortal Do muro para baixo E o puto fodeu os dentes estuados Estás a ver? E ficou com 15 euros Mas eu rimo Eu se fosse milionário Olha Tu não gostavas de mim Porque eu andava Eu andava Eu dou um milhão de euros A quem for a correr E dá com a cabeça naquela porta Era tipo esse rico Sabe isso? E o gajo Me fodia todo Eu estava um milhão de euros E o gajo O que é que é isto? É de queiro Então Tu não sei o que é que é isto Tipo o Mr. Beast Há o Mr. Beast Que dá tipo 500 euros Ou mil euros Ou 10 mil Pronto Mas o Mr. Beast é diferente Aquilo que o Mr. Beast faz Faz parte do modelo Do negócio dele Eu sei É você na mesma engraçada É um negócio Muito bem O que é que ele fez É um negócio muito bem gerido Não E de ver Aconselho toda a gente 3 milhões Gastou 3 milhões e meio de euros Por fazer aquilo E fez um Um Squid Game Sim Ofereceu 400 e tal mil euros Porque eram 400 e tal pessoas Era mil euros por pessoa E mano Mas o cenário é igual E matou pessoas Aquela cena da torre A cena A piada do Squid A piada do Mr. Beast Aquele Aquele é muito Family friendly Não Aquele é Está para putos verem Dá para toda a gente ver Aquela cena do Mas tu já viste Esta cena não Mas tudo o que ele faz É assim Aquela cena Por exemplo Da corda Por exemplo Era uma plataforma igual Alto como o caralho E embaixo tinha uma cena Com o red Ah ok Só caía mesmo Sim E aquela cena dos quadrados Das plataformas Tens que assaltar Aquilo abria Não abria Não abria Mas aí lá está O Mr. Beast Tem vídeos em que Oferece 2 milhões de euros No total E o custo de produção Do vídeo E o custo de produção Do vídeo Exatamente Que ele anda a oferecer E o custo de produção Do vídeo De vídeos é Sei lá 4 milhões E eles Faturam Meio milhão Sim 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 Lucram No caso Não ele tem Mas o gajo tem muito dinheiro Claro Porque entretanto Porque O gajo já faz O gajo já faz isto Não não Mas o gajo já faz isto Há muito tempo Entretanto Aquele começou A dar dinheiro Sabe como é que ele começou A dizer tipo Os vídeos Os primeiros vídeos dele Ele agora tem uma cadeia de hamburgarias Sabe como é que são os primeiros vídeos dele É ele a dizer tipo Logan Paul Logan Paul Durante 24 horas A levar-se ao extremo A ideia dele sempre foi Fazer conteúdos nos extremos E agora Começa a fazer com o extremo Da estravagância Do dinheiro E não sei o que Não É extravagante Mas é um conteúdo É bom É muito bom Eu acho que sim É muito humano E eu era isso que eu acho que eu irei ser O meu serviço Tu não ia Mas para as stupidias Que stupidias mano Se eu disser assim Olha Vai dar com a cabeça Eu pegava em pessoas Claramente tão mal Estás a ver Financeiramente Sim Mesmo a rico E abusava Boa delas E dizia olha Vais pôr uns patins Vou-te meter cola No corpo Aquela cola Que demora Um tempo a cegar E vou-te meter Numa ribanceira E embaixo Tem tipo Um quadro gigante Estás a ver Uma cena gigante Tipo uma cena de darts E cada merdinha Tens tipo guito E tu vais-te mandar de patins E vais-te espetar E onde te espetares Ganhas aquele dinheiro Mas fodei-me todo Hã? Fodei-me todo Ah mas morrias provavelmente Mas espetavas Ficavas lá com o lado E o dinheiro Ia ser para a tua família Se tu morresses Tipo isso é bom É bom É humanista Pois eras preso É o que faz os Estados Unidos Vais para o exército Vais para a família Então pronto É para a tua família Deve ficar mais protegida Ah então foda-se Pronto Posto isto Acham que devia ser ensinado Nas escolas? Literacia financeira Acho que sim Muito bem A lista foi só para ti Daniel Acho que sim Mas essa liça Acho que sim Nuance E é a parte 2 Do episódio Do aniversário Do aniversário Do aniversário Esta parte Não é para o ar Vai 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 Ele não quer ser cancelado Se não tivesse sido Agora era perfeito Eu censurava naquela altura Ninguém ia saber Agora já me fodeu Já me fodeu Já me metes o pi outra vez Agora vou ter que poupir aqui Isto há censura Nas podcasts Senhor E sejam bem vindos A parte 2 Do aniversário Continuando com as perguntas Isto não Esta do Vége É muito denso Talvez também goste de escrever muito Já reparei Uma parte da pergunta do Vége Que se relaciona com a anterior É Aquilo que falavas há pouco De ter ido ao teatro Ter ido à cultura Mudar A maneira como Podes Interpretar certos fenómenos À tua volta E a música Tem esse efeito Tão literal Percebes o que eu quero dizer? O que tu vês de um filme A história de um ser humano O que tu vês no cinema A música Que é algo completamente distinto Eu acho que a música Olha Eu acho que tem bastante menos Do que filmes Teatro Imagem Desculpa Vamos pôr A parte Acho que a parte visual Tem muito mais impacto Que a parte auditiva Principalmente de música Então vou dar este exemplo Irmão A música que o Valete fez Que foi muito O que é que foi? A música Até a música Se não fosse videoclipe Era uma música só Eu fiz o videoclipe Estava gráfico As pessoas falaram sobre isso E tu estás a dizer Sim Mas estamos a falar De impacto Sim Do impacto Na humanização No teu processo De construção Enquanto indivíduo Vou dar-te um exemplo Falaste de Valete Eu nem me estava a lembrar Deste exemplo A roleta russa De Valete Porque eu sou uma pessoa Que ouve música E presta muita atenção À letra Em registros diferentes Em tempos diferentes Mas há quem não preste Mas consomes muito mais Tu consomes muito mais Há gente que não consome Tu não Isso ainda está Há pessoas que não ouvem música Se quer dizer Não há Vão no autocarro Ou ouvir rádio Vão no carro Ou ouvir rádio Sim E vão ouvir sempre As mesmas músicas Pronto Mas essas músicas Vão ter um impacto Muito grande Nessa pessoa Do que eu acho Ah mas não te lhe vai a negar Pá Que impacto Meu Não é a mesma cena Se ouvires uma música Dos Imagine Dragons Ouviste todas Ok Sem exprimor nenhum E se ouvires uma música Dos Coldplay Tens que ir ao médico Que são um problema Sem exprimor nenhum Mas é uma música Feita para evocar Outro tipo de emoções E não é através do discurso Geralmente Eu acho que Sendo mais Mais prático Acho que Há músicas Que podem surgir Esse efeito Sim Acho que há músicas Que não surgem Esse efeito Estás a perceber? Como há filmes Mas queres ver Uma música Que me influenciou muito Pela postura Que é adotada Roleta russa De valete Sensibilização Para a utilização Do preservativo Sim Eu sempre vi essa música Dessa maneira Essa música Sempre foi uma lição Quando aquilo Me foi mostrado Era só que tinha piada Porque eu tinha 11, 12 anos E só tinha piada Entre os putos Olha, sei que ele fala De sexo aqui Porque aquilo é muito gráfico É verdade É verdade E ele fala de sexo E depois Por volta dessa altura Com há los de educação sexual E sensibilizações Já haveriam Ok, importância Do sexo produzido Para mim ficou marcado Dessa maneira E em outros pontos Para muitas outras pessoas Por isso é que O valete é mais facilmente Alvo de ataque Porque ele se posicionou Mais do que como artista Como Como figura Política Ou ideológica Sim, mas eu acho Que a música Não tem A música A arte Mas a arte No geral Não tem que ser Intervenção Pode ser simplesmente Performativo Sim, completamente Aliás, a maior parte Da arte é performativa Toda a arte é performativa Sim, toda a arte é performativa Mas há umas Que são mais para Mais política Para consciência Não é política A música do valete Não é política Repara uma coisa Consciencialização Aquela música em específica O valete não é política Tu ouves uma música Do Marilyn Manson Grable, gravel, beach, beach Grable, gravel, party Segue, segue, segue Mesmo que não percebas a letra A letra Exatamente A letra é Em si This is a new shit Cáustica Ah, pois é Marilene Não pode Agora não pode Não importa Mas é exatamente isso Tu podes Just be there Também não é Também não é Olha, é a primeira música Do Michael Jackson Com uma letra Por exemplo Um bilhão de stream No Spotify Com uma música De Da Da Mariah Carey Baby, if you give it to me Ok As sensações são Completamente distintas Mesmo que tu não percebas A letra Uma o meu braço Começa logo a fugir Para o lado E o outro É a tua cabeça Sim, sim, claro Claro, claro E aí, mano Estou precisados a dizer Mas A música tem impacto? É a pergunta essa, não é? Não, é Essa música tem mais impacto O que é que simbolicamente Tem mais Impacto Pode ter mais impacto O podes comparar com o cinema Mas podes pensar mesmo dentro da música Será que Tu vais emular os comportamentos Que vês do Marilyn Manson Ou os comportamentos Que A música do Marilyn Manson Traduz Por exemplo Se gostares muito da Kim Do Eminem Que é violentíssima Em termos emocionais Mas podes gostar E não te reveres na música Precisamente Mas porquê que tu tens que te rever na música? Não tens, não tens Por isso é que eu estou a perguntar Mas achas que tem algum efeito em ti Ou não tem efeito nenhum? Vai moldar determinada parte de ti E não vai dar efeito nenhum Podes gostar E gostar porque rejeitas de género Isto Vou dar um exemplo Há uma música A Kim nunca gostei muito deste puto Porque eu ouvi muito cedo E aquilo só me chocava Mas a Kim é muito boa Como obra Como obra é incrível Eu consigo reconhecê-lo agora Mas tenho muita dificuldade em ouvir Porque me marcou precisamente Em pré-adolescente Aquela música do Immortal Technique Dance with the Devil Dance with the Devil Ouvi mais adulto Tinha 16 anos quando ouvi E aprecio muito essa obra Pela repulsa que aquilo me causou Já era mais maduro Consegui entender de outra maneira Mas eu acho que Por exemplo Como a música é inglesa É americana neste caso Existem Acho que existem duas formas De consumir Falo por mim De consumir música americana Ou hip-hop americano Eu estou atento à letra Ou não quero saber da letra Quero saber só da música Nem estou tipo A pessoa que aquela letra está a dizer A pessoa que está sobretudo americana É que tu tens Pá, obviamente Há letras que tu automaticamente Sabes o que é que ele está a dizer É Immortal É Dance with the Devil Tipo, tu tens que estar Um bocado atento Sim, há um jogo Ah, sim, sim É isso É mais Agora Eu As músicas Que mais me marcaram Provavelmente Nem são músicas De intervenção Nem são Teoricamente Músicas de intervenção Percebes Nem são músicas Então eu não digo sim Mas isso não poderá ter influenciado Em certa parte Pá, a música que se calhar Mais Sim, sim Claro, sim Claro Sim Mas se calhar A música que mais me marcou Quando era mais nova Tipo na adolescência Eu acho que as músicas que nos marcaram Mais sempre Foi na adolescência E muda sempre Sim, mas na adolescência É quando estás ali Naquele efeito Sabes, uma música muito transversal À nossa geração Mas que não é toda a gente que se identifica O Brilhantes Diamantes, por exemplo Porque tocou vários pontos Estava no Moranhos do Sucar Estava numa cultura pop Pessoas mais da cultura hip hop E a nível hip hop também era uma música de carola Tornou-se um Exatamente Um clássico gigantesco Dá lá o teu exemplo Provavelmente I Have Nothing Do Jedi Mind Tricks A sério? I Have Nothing E a ti? Não tenho uma música que me tenha marcado Não, mas eu lembro muitas vezes Porquê? Porque eu lembro que era a música que eu ouvia Sempre que sei a Dorela de Souza A primeira música no autocarro Ah Então foi É isso Há períodos em que eu penso Em determinadas músicas E nem significa que sejam as minhas preferidas Tenho imensas Não, não, não Tenho para cada momento Imagina Posso dizer Brilhantes Diamantes Que me marcou dessa maneira O hereditário do Sam Daquido Por exemplo Deixa essa música ferida Mas olha E para ir mesmo Sabam do Sam Daquido Praticamente Um amigo nosso Que eu quero ver Se ele se lembra disto Portanto não vou dizer o nome Ele ouve o podcast Um amigo nosso Veio ter comigo um dia Disse-me assim Olha Eu não concordo com o Sam Eu acho que a música da abstenção Está errada Como se aquilo fosse uma coisa estranha Disse isso em tom sério Porque o Sam tem uma música A fazer a apologia da abstenção Eu sou a porcentagem Que a personagem nunca mostra Eu sou E esse meu amigo Veio falar comigo Esse nosso amigo aliás Veio falar comigo E disse-me isso Olha não concordo E eu Também não concordo Disse claro que sim Mas para ele aquilo foi muito estranho Discordar de uma pessoa Que ele seguia Com tanta devoção O efeito que a música Tinha na perspetiva Estamos a falar Ele disse-me isto Da música que tinha Ou do artista Em questão Da música e do artista Da música em si e do artista Acho que o Sam já ultrapassa Isto foi em 2014 Mas vocês concordam Esse nosso amigo Sim mas por exemplo Se ouvisse a música E em vez de dizer Ah Sam daqui Tivesse faixa 1 ou faixa 2 E se a voz não fosse a voz do Sam Exatamente o de igual A voz não era a do Sam Sim Tipo ele se calhar dizia Não Esta música não faz sentido Mas repara Estás a falar de uma conversa Que foi em 2014 Sobre um álbum de 2006 Não foi no momento Que ele interpretou aquilo Era uma coisa que já estava marcada Maturizada Isso é Quem é que nasceu primeiro A galinha ou o ovo? Foi claramente o ovo Sim desculpa Eu estou prestes a dizer Concordo perfeitamente Acho que Com o que? Com a galinha ou com o Com o que eu gostei que está a dizer Que está uma música Que nasceu 3 anos E agora Não é diferente Continua Acho que a imagem É mais Mais importante Que ela Ah pronto Voltamos então À conversa À pergunta inicial Sim Achas que a imagem É a mais importante Tu vês O filme do Joker Sim Tiras os risos Não é nada Tu vês as tuas gêmeas a cair Tiras a imagem E fazes Estás a ver É uma merda Irmão Vamos estar aqui É um ciclo sem fim Não Não Mas começa a circular Tu estás a dizer Que a imagem te influencia mais Sim Correto Mas Tu vês filmes Que são indiferentes E podes ver filmes Que te influenciam Esse filme foi indiferente Creio eu Qual? Na construção da tua identidade O Joker O Joker O Joker O Joker Por exemplo Ou o Joker Ou o Lee Fledger Por exemplo O Joker Não foi No sentido Ou eu não saí dali A pensar Estás a ver Vou Sofocar a minha mãe agora Sim Mas foi um filme Que Que eu senti muito O filme Estás a ver Senti muito Mexeu muito comigo Mas não me disse nada Mudou pontos de vista Que és um filme Que mudou muito O meu ponto de vista Diz-me Como é que se chama Meu Quem é Deixa-me só dizer Que este comentário O Joker É dedicado a Ana Ok Ah não Para ti Eu não sei como é que se chama O filme É um filme No alemão Sobre bullying Eu não sei como é que se chama O filme Em que basicamente É um puto Que se mata Esse filme Muda um boete Estás a ver Ok Eu vi Fiquei Mas porquê Porque te identificaste Em algum papel Se calhar Do passivo Muitas das vezes Até Não do gajo Que faz o bullying Da pessoa que vê aquilo E não faz nada Do bystander passivo Não foi uma paciência a mim Não é comigo Não é bom Quais-te mandar Manda-te Mas Me chateias Estás a ver E Então ver Esse filme Marcou o pé Não marcou o pé Mas senti muito A cena do filme Sei lá E a imagem disso É muito chocante Estás a ver É muito física Tu vês mesmo Mas também lá está Porque se tu tiras O som das coisas Eu acho que as duas coisas Complementam na perfeição Porque estás a ver Um filme de terror E tiras o som É inútil Foi Estás a ver O jump scare Não existe Existe só Mas só houver São São importante Mas A imagem para Mas também lá está Agora que penso Porque tu podes criar A tua imagem Mas tu quando estás A ver uma merda Tu precisas Do som na altura Podes criar A tua história Na tua cabeça Mas o som é importante Se calhar até é mais importante Do que a imagem Agora estou a pensar É Sou meu módulo Abonzeco E não é só isso Por exemplo Há hinos Há séculos Mas também porque é uma forma Mais reprodutível Está ligado também A tecnologia É a forma Não, não, não Mas Isso está ligado A forma como Tu podes reproduzir Tu já foste capaz De reproduzir música Há muitos séculos Imagens Não na mesma proporção Mas a imagem Sem som É algo Que não é a mesma coisa Imagina Veres uma cena De tortura Sem som Um filme sem história É mesmo um filme sem história Podes ter grande história Por exemplo Tens cinema mudo incrível Tens o Jaro Chattel São formas diferentes De falar Portanto O som é parte integrante Da imagem Naquilo como tu a concebes Mas só a imagem É tudo comparar isso Com a escrita Por exemplo É a mesma coisa Os livros Tu os livros Consegues fazer Os teus próprios filmes Na tua cabeça Sim Mas vezes um filme Que não tenha tipo Uma história Por saber o que eu quero dizer Então é chuma Não faz sentido Por que é que o filme Não tem história Imagina Até os filmes Mas seja de que for o filme Há um guião Há uma parte escrita Perceis Se remover-se isso Há falas Há falas Mas também havia falas Num cinema mudo Eram escritas Por exemplo O meu artista favorito Tipo Que é um gajo Que chama-se Jeff Mahan Acho que é assim Ele faz histórias Quantas histórias Em desenhos Estás a ver Em que não tem falas Sim Mas ele pensou numa história Tipo Ele tem a escrita Mas o que é que estás a dizer Que não tem história Isso que eu não estou a perceber No cinema mudo Tem história Não estou a dizer Estou a fazer a comparação Do cinema Com o Da imagem Com o som De não conseguir Imagina Se tu ouvires Consegues fazer a tua própria imagem Da mesma forma Que se tu leres Consegues fazer a tua própria imagem Sim Se tu tirares Se tirares Essas duas coisas Não tens imagem Se quer Para imaginar Se tirares o som e a imagem Sim Tu não tens nada Exato Mas tu com nada Não é o som e a imagem É o som e a escrita A mensagem Que o filme que irá passar Ouve Tu podes olhar para uma fotografia É que ele dizia-te imensa coisa Olha Quando eu fui com ele A Anne Frank Eu fico aí Pronto Ok Deste-me o exemplo da fotografia E isso E o filme também E o filme também É uma experiência mais estranha Para ti Porque tu já estás habituado A consumir aquilo com o som Eu vou aconselhar um filme Que chama Mas é um baterista Era um baterista É super bom O gajo era baterista E ficou surdo E muita parte do filme Não tem som Porque é da perspectiva do Do E é incrível Não é mesmo Tu notas o gajo a chorar E a berrar E tu não ouves Estás a ver Por exemplo Agora fazendo aquela dica À comunidade, cultura e arte Nunca ouviste porno sem som? À escondidas? Está aí a resposta É uma chunga À escondidas Para ninguém ouvir em casa Existem fones Estava em português A hora de ter Estava com o fone fodido Sei lá Para dar aquela dica À comunidade, cultura e arte A cinema húngaro Vamos ver Não A cinema é português Podemos ir ver A branca de neve De João César Monteiro Que é um filme Todo gravado Com uma manta À frente da câmera É só sombra Pouco vês Não vês nada Nem sombras E as sombras que vês Nem tem nada a ver Não tem nada a ver É isso E fica a ver isso Quanto é que pagas Para essa merda? 5 gramas Esse filme é Pé de 96 Ah ok Do César Monteiro Que já morreu Não é por isso Pé 5 gramas Ele está todo fumado Olha eu não acho Que se vestir Com o Alcastro O Alcastro de fato O que é que ele disse? Eu tenho uma frase Muito emblemática Como é que foi? As mais línguas que se foram As mais línguas que se foram É isso E está-me a ir ao cu Seja João Na comédia de Deus Eu acho que só vi 10 minutos Do Branca de Neve Mas a comédia de Deus E outras longas metagens Eu não tenho nada a ver É assim um estilo de escrita surrealista Qualquer modo Só para dizer Ele subtraiu a imagem Do cinema Foi na sequência Desse filme Que ele disse Porque estava a entrevistá-lo Na RTP As más línguas Dizem que isto Isto é um desperdício Do dinheiro nacional Já não me lembro bem Mas dizem qualquer coisa Talvez foi por isso Que o 0.5 é Qual do dele Ok Cabrão mano Ele está a fumar Um cigarro Em plena estreia Estava a fumar Eu Já tinha para aí 75 anos Eu quero é que as más línguas Se fodam Há o Manuel Oliveira Vai-se embora Há o pico de forma O Manuel Oliveira O Manuel Oliveira É completamente distinto Mas acho que Eu acho mesmo Que podes fazer Grandes filmes Sem são Grandes obras de arte mesmo E podes fazer Grandes E podes fazer Grandes filmes Sem imagem também Se conseguis arranjar A fórmula correta É fudido Mas podes fazer isso Olha um audiobook Um audiobook Por exemplo Exato Porque lá está A tua imaginação é fudida Um podcast Para quem ouve Para quem ouve só Diz Um cego Um cego Uma pessoa que é cega Que nunca viu na vida Tem que experienciar o mundo Por outras Tipo a cena auditiva Tem muito impacto Na cabeça daquele cérebro Daquele cérebro Daquele cegozinho E um surdo Tem imagem irmão E se for cego Tem brelo E se não tiver a más olhos Mas o brelo é mais complicado Tecnicamente Eu sei mano Eu sei Sobretudo se trabalhas nas obras Tens aquela mão calejada Nem sentes As as quais Trabalhar nas obras Se eu te cego Olha Não ponhas limites Às pessoas Eu não ponho limites Eu não ponho limites Por isso é que as rotundas Às vezes Dão Diz que a cada lomba É uma esquisita Já me cegos A andar à porrada Já me cegos A andar à porrada Eu não ponho limite nenhum Ok? Acho que Essas pessoas As pessoas que Como cegas Trabalhassem nas obras Seriam Precisamente A exceção Que confirma a regra Porque tu vês Que nunca vês De certeza Uma pessoa seria Olha Todos os outros cegos Não trabalham nas obras Porque características Cacinerentes À atividade Não é discriminatório De maneira nenhuma É perigoso A constatação De uma realidade É muito mais difícil Pelo desprivilégio Daquelas pessoas Executar Uma determinada profissão Mas eu vou dizer uma merda Pronto Há um pintor Ou havia um pintor Não sei se ele está a vir Era assim que eu me defenderia No tribunal do cancelamento Ui Há um pintor Que Ele já é cego Já morreu Acho eu E ele meteu-se Ele é pintor Ele nunca Viu na vida Teoricamente Ou a Aldo Era bom como o caralho Estás a ver Que lá estás todo desconfiado Desconfio nessa merda toda Mas ele Acho que ele nunca Viu na vida E ele desenhava E o gajo desenhava Bué E se tu metesses o bacano Como aconteceu Meteram dentro De uma igreja E começavam a bater Merdas dentro da igreja Estás a ver Tipo Barulho dentro da igreja O gajo conseguia desenhar A puta da igreja Tipo não era perfeita Mas De memória Não era de memória Era de som Ele conseguia Tinha no som Era de som Era eco Desculpa Eu estava agora Destrei de ver uma coisa Ele fazia isso com eco Havia pessoas Que estavam dentro da igreja A bater palmas E ele estava no meio da igreja E começava a desenhar Ele desenhava a planta Ele desenhava a igreja Ele desenhava uma igreja Mas a planta Batia o excesso Obviamente depois a decoração Não A decoração Não é Desculpa Eu ouvi o Fábio Pintor Cego E arrogantemente Confesso Pensei Olha já sei Vou ver uma coisa Que queria ver aqui Porque eu já vi Um documentário De um pintor cego Que ele Viu Não sei até que idade E E depois começou a deixar de ver Até ficar completamente cego E ele Era de uma Imagina que ele era de Chicago Tenho ideia que ele era Norte-americano Ele era de Chicago E ele sabia desenhar Perfeitamente A A silhueta A silhueta de Chicago Não, mas muito Pormenorizado Com 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 luzes acesas E aquele edifício Está em proporção a este E tudo mais Não porque ele estivesse desenhando Muitas vezes aquilo Mas porque eram As coisas Que ele via E que ele Era um pintor Realista Então ele desenvolveu Esse quilo E conseguia desenhar Imensas coisas Só de memória Por isso é que eu achei E isso E os pianistas que são surdos Exatamente E sempre tem a vibração Pelos dedos Isso O pianista nunca soube Mas o que eu fui confirmar agora Foi a idade Com que o Beethoven Ficou surdo Foi por volta dos 27 Mas ele tinha uma merda Que o gajo Além de ser razoavelmente Fixe naquilo que fazia Dizem as más línguas E ele As últimas peças As últimas peças Composições que ele escreveu E ele Como já Ele ficou surdo É verdade Mas ele sabia Que aquele V ao quadrado É o que eu estou a dizer Ele já conhecia Aquela linguagem O suficiente Sabe a quem está a produzir Mas aquela linguagem É muito mais abstrata Só que ele já tinha capacidade De reproduzir Um pin é um pin O que ele fazia Ele escrevia Percebes Não, não é um pin Como é que achas Mano Se tu ficar surdo agora E tu não tens maneira Tu não tens maneira De representar um pin Aquilo é um gênio De uma coisa inacreditável Ouve, ouve, ouve O gajo escrevia Escrevia a pauta Para vários instrumentos Ah, pois Ao mesmo tempo E ele olhava E sabia como é que ia soar Como é que queria que soasse Mas já reparaste A humanidade está sempre Para evoluir Está certo? Certo Por onde temos um gênio Como ele agora? Tens Que se expressam De outras formas Claro Não, não Tu tens Há pessoas Que vão te ficar para a história A questão é que Tu estás no início Da reprodutibilidade técnica Da música E de tudo, na realidade Pronto Isto é porque O nosso querido vejo Pediu para falar De interacionismo simbólico Pronto E estás no início Ou seja Esses pioneiros São levados de maneira Mais séria Série Como quem diz Um gênio inacreditável Que foi capaz De fazer algo Que mais ninguém seria Pensamos nós Mas o Beethoven O Beethoven Teve direito A um nome Pão-cão Até Né? É nível É verdade Eu imagino Mozart lá em cima Para começar A fudir Não, e repara E o Beethoven É tão marcante Que para a nossa geração Os filmes do Beethoven Eram populares Os cães Por causa do Beethoven Exatamente Mas Quando eu te falo De Beethoven Em 2021 Tu não imaginaste o cão Imaginaste o compositor Podia ter acontecido Que Pensasses mais no cão Porque pesquisa Pitbull No Se eu pesquisar Pitbull Vai-me aparecer O Pitbull O cantor Mr. Thrill Fá Bro Mr. Worldwine Mr. Worldwine É isso Não, mas acho que é Thrill Mas eu também disse isso Espera aí Aqui aparece-me logo Pitbull Raça de cães Ou Pitbull empresário Vou só para o go Tan 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 Ah Já não Aparece-me o cão Possivelmente Porque nós Quando não estávamos a gravar Estávamos a falar de cães Eu não sei se o Matar Lama ouviu Atenção Falamos de lães da Rodez E etc Mas aparece-me em cima Queria dizer Pitbull empresário Eu vou tirar um print screen E depois meto na edição Para o pessoal ver Mas que é igual Bro Eu escrevi o Pit Ah ok Vamos todos Mano Está aqui Já tem um print Já tem um print Já mano Filha da mãe Parece-me o meu amigo Parece-me o cão Cara Parece-me o Capitão Ad-Hog É o que eu estava Tentar lembrar Não sei quem é o Capitão Ad-Hog Mas sabes quem é o Capitão Ad-Hog Do Tintinho Ai 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 O gajo Sim 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 Parece o Milo O Bai Castro Não conhece Tintinho Não conheço Tantan O Tantan Do RG Não, eu não gosto muito Tintinho É por causa E não há problema nenhum de gostar Nem a LX Nem a Asterix Nunca achei piada Essas merdas E eu papeio muito Mas entai curto Para entai Estás a ver Estás a ver Tipo todas estas picardias Entre seres humanos Sim Na internet Já aqui falámos São amplificadas Ou contidas Amplificadas Na internet Eu estou amplificado E se tu na internet Visses as outras pessoas Metaverse Era uma merda bro O que era mesmo Uma merda Tu sentias mesmo Uma saradunoscorda Era uma saradunoscorda Sentias a dor Se fosse o Metaverse Sentias a dor mesmo E esquece Regulamento na internet Ai não Estou a favor do Metaverse Como uma alternativa Mais saudável À internet Sendo-se só a dor Ou ficas mesmo Com a lesão física Desculpa lá É a mesma coisa Não, não, não Eu podes sentir a dor Se tu viveres completamente imbuído No Metaverse Nem sabes Ok Morres no Metaverse Não morres na vida real Isso é muito sordar Está online Não, só se morres na vida real Não é tipo Matrix já é uma ligação simbiótica Por exemplo Morres no Metaverse Na Matrix Morres ali Vamos para a frente Com a humanidade Quero ver isso acontecer Quero coisas Queres? Não quero Eu quero Eu vou morrer e vou Antes da minha vida Quero ver uma coisa assim Eu aceito que as gerações futuras Procurem isso E se o façam A minha geração Eu quero salvaguardar o direito da minha geração Pelo menos o meu Eu não quero Está bem Ok Então tu podes ir para o Metaverse E aí despedimos-nos Olha É como uma referência Que tu não vais perceber No Senhor dos Anéis E se fôssemos lá Quando eles apanham os barcos Quando os elfos E mais tarde Alguns hobbits Apanham o barco Quando o Frodo se despede do Sam Ok Tu ias para as terras eternas Para o Metaverse E completamente E eu ficava deste lado Um avatar de guerra Um avatar mano Não já não Um avatar era mesmo incrível Pronto Respeito Eu até me poderia converter ao Metaverse Se ele existisse Não estou a dizer Neste momento eu penso assim Esse é um paralelo de pípedos Era isso De dois meses depois Eu quero dizer Só mesmo relaxadíssimo No Metaverse Como bloco do Minecraft E aí ó mano Estás a brincar Eu agora até penso nisso E eu estou a tentar criar o Metaverse Dentro do meu trabalho Dentro daquilo Porque imagina As pessoas No trabalho As pessoas passam no corredor Comunicam umas com as outras Ou mandam um mail Andamos aqui todos deprimidos Estou a tentar instituir procedimentos As pessoas comunicam De caralho é que se está mano Em alas Eu vou deixar mesmo Essas conversas paralelas Para o pessoal decidir Vamos ali uma chila à toa Todos em códigos binários É que somos todos iguais Mas é necessário Mas é necessário Estás a ver O Metaverse vai acabar com racismo Vai acabar com tudo Vai acabar com tudo Racismo Somos códigos O Metaverse vai acabar com tudo Vai sempre haver uma maneira Vai sempre haver discriminação E repara O meu problema com o Metaverse Nem sequer tem a ver com a discriminação Se calhar até resolveria isso Mas retirava tal Que eu acho que é mais importante Do que esse valor Que é o da igualdade Que é Viver a minha vida Como eu o conheço Eu penso que Se toda a minha vida Tivesse sido vivida Por um avatar Era habitual Já era normal Eu que já vivi em avatares Atenção Já vivi Em videojogos Em filmes Já meti na Já Pronto Pronto Aquilo que me permitiu Usufruir daquela experiência Era a minha realidade Ok Era tipo Este dragão é muito grande Está vendo o tamanho Sei o que é o fogo Sei o que é que é marme Se eu quero escalar uma montanha Não sei o que é voar Mas gostava de saber o que era voar Podês voar No metaverse Podês voar Exatamente Mas aquilo tudo faz sentido Se for real Porque O que é real Francisco Porque há uma relação Como É isso que eu Mas eu não estou a contestar isso Eu estou a dizer que Para mim É isso que eu estou a dizer Para mim Então eu defendo Que haja sempre o direito Às pessoas escolherem Eu ia logo De cabeça Podes ter os dois Ótimo Só que ia excluir A hipótese de nós Já sermos o avatar Sim Obviamente Isto é A escolher a hipótese Do Deus Elon Musk De que vivemos Uma simulação Claro que a hipótese Não foi avançada por ele É muito provável Mas imagina Imagina Tipo Como é que deve ser a vida No sítio Onde nos estão a simular a nós Sabes que não precisa de ser nada Já provaram matematicamente Que podias ter só Uma regra cinza E não Imagina Um bebê Com dois botões Sim Não Sim Não E que podia criar Algo com a dimensão matemática Do nosso universo Só com 50-50 Só com sim Não Sim Não Sim 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 É o que eu estou a dizer Mas não é É porque ele pode carregar Não 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 3 bilhões de vezes seguidas Se ele quiser E carrega Não Não E até o infinito O que ele tem que fazer A vida toda E até o limite infinito Isso vai acontecer Ele vai carregar Não Infinito Menos 1 Menos 0 0 0 0 Isso vai acontecer Eventualmente Não sabes não Mas é possível criar Portanto Aquilo que cria a nossa simulação Nem precisa de ser algo tão complexo assim Se nós existirmos nessa simulação computacional Eu curti a mim É muito boa Tu me faz Tipo Foda-se era tão boa Puta que pariu Olha Preferia não Nós imagina Tu podias ser um bocado de relva Caste Por dois dias E depois Decidias ser outra coisa qualquer Tu não podes ser relva A questão é Tu não sabes o que é ser um bocado de relva Por isso mesmo É que queria experimentar Como ser humano E estás a falar de um universo criado por humanos No teu tempo de vida isso não vai existir Castro Eu sei Por isso é que tenho pena Por isso é que tenho O que tu estás a defender Basicamente É que a inteligência artificial Vá por em diante Sim Sim Por mim ia sempre Estou a falar a sério Sempre evolutivo Sempre Sempre mano Sempre Sem barreira nenhuma Sem barreira nenhuma É deixar-los ir Mas tu achas que sabes o suficiente Para tomar essa decisão Não mas A minha opinião neste momento É deixar-los ir A minha opinião neste momento É tipo Deixa-lhe ir Exatamente Já fizemos tanta merda nós Vamos experimentar com outros Os robôs agora Vai tudo A ver onde é que isto vai O caminho mais rápido Para o começo Achas que podemos sempre Castro Tu achas que o meu avô Antes de morrer Ele pensou Ah Não vou deitar este plástico ao chão Porque amanhã O morso do ar Vai ficar engasgado Não porque o teu avô Não estava ciente De que poderia haver isso O que o teu avô podia fazer Era Era dizer Por exemplo Era ficar Chateado com a tua mãe Se a tua mãe estivesse noiva E Andasse em público De uma ondada Com outro homem Porque aquilo ia preservar O legado dele Para o teu avô Tendo em conta A informação A que ele tinha acesso Numa terra pequena Estou aqui a fazer Uma série de suposições Não precisam ser necessariamente O teu avô Era pior Mas tu sabes o que eu quero Era pior Pronto Não me espanta Ok Tu agora tens acesso A uma série De considerações Completamente distintas Podemos pensar Para o futuro E eu deixava ir mesmo Sem travões Pronto Sem travões Sem travões É mesmo Pelo menos vista Há uma série Da Omniverse Da NVIDIA Mas eu não estou Para isso Ok E agora Rufos pergunta Oi Rufos o rato careca Daquimpossible Exatamente Tasques no Porto Tens o Tapas Tens o Milita Tens o Primor Tens o Roma Tens a Picanha na Brasa Também é fixe Não Picanha na Baixa Tem o Porreiro Tens o Quintinho Eu só estou Neu a usar Nos Poveiros Exato Só pela época Tens a Badalhoca Tens o Padrão Exato Tens Tens muitos sítios Ah Degão está Tens receio Tens receio Que esses sítios Desaparem São por causa Da gentrificação Eu vou criá-los Metaverse O teu Metaverse Sim E vai haver simulações O Castro tem clones E está em todos Já sei Todas as noites O Castro Imagina Daqui a ano e meio Entramos Ah Tu tens que decidir Entras no Metaverse ou não Ou ficas Ou ficas Não há tipo meio meio sequer Ou vai Não há volta E o Castro vai Ok E imagina O que ele vai estar a fazer É uma repetição eterna Do mundo que tem cá Não Daquilo que para ele Mas isso era bonito Isso é bem bonito Se formos nós todos Com 24 anos No Tapas Vai estar a fazer Essa repetição Mas isso é bem bonito Porque eventualmente É que vai acabar Eventualmente Não Eventualmente Quando o teu corpo Se desligar Não, não Uma noite interna Aqui, aqui Mas aquilo que fazias Do Metaverse Era uma coisa interna Era uma noite interna Está bem Mas a questão é Se tu queres viver Eu sou programador agora Repara Mas isso é tudo um sonho Isso é tudo um sonho Correto Agora sendo Agora sendo Já jogas comigo I'm Boshin I'm Boshin Yeah Mas sabes que Agora voltando para trás É interessante Porque Mesmo que tu Aquele momento Vai acabar Eu posso morrer aos 90 anos E posso morrer aos 90 Daqui a 70 anos Aqui na vida real Ou no Metaverse Estás a ver? Sim Que é a vida real real Mas Aquele momento acabou E eu posso recriá-lo sempre Estás familiarizado Com a alegoria da caverna Adoro 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 Esse filme Não esse documentário Estás Eu sei que estás Claro que estou Eu fiz uma ilustração Sobre isso há pouco tempo Não foi? Yeah Que era sobre o humor Pronto Eu assumi que sim O Metaverse É sombra É a nova forma De alegoria Sim Correto Nova forma de alegoria Nova forma de projeção Aquilo que é criado Pela tua perceção Do mundo Que É ilimitada Mas ainda assim Limitada Mas a alegoria da caverna Não é ilimitada Não porque repara Hã? Não era a alegoria da caverna Não era ilimitada Não era ilimitada Não era até bastante limitada Era aquilo só Exatamente Tinhas que ter uma perceção Daquilo que seja o carácter Mas depois tu contas a imaginação Fazes aquilo que tu quiseres Mas eu queria ser o gajo Estava atrás a fazer assim com as mãos Estás a ver? Aí é que eu podia fazer tudo Mas repara Sim Tu eras o gajo da velhinha Mas tu pode Se tu vises aquilo Se tu vises sempre a mesma A mesma projeção A mesma sombra No caso da alegoria Vai estar a criar Significados diferentes Porque deixas de conhecer outra coisa E crias E repara A minha questão com o digital É que há falta De estímulo real No sentido em que É para que temos mamilos Aquilo que tinha que ser Eu não sinto Pronto Aquilo que tinha que ser estimulado Quando tu ouves uma música Quando tu vês algo São os teus sentidos São os teus olhos São os teus órgãos É o teu corpo físico Que está a ser estimulado É o cérebro Através dos teus órgãos Os teus órgãos são o intermediário E necessário O teu tradutor Então há aquele pessoal Que perde pernas E braços E depois diz que o chante Castro Mas não tem aquela perna Já não sabe Até neste momento histórico O que é correr Percebes? Já há parados Claro Mas é a mesma coisa? Pergunta ao Oscar Não Mas vais para eles Como op-histórios A perda de uma pessoa Não é a mesma coisa Não Não É uma experiência humana E todas as experiências humanas São diferentes Ah está bem Com o chapéu Fiquei com essa Fiquei com essa Não mas isto é verdade E completamente verdadeiro É verdade É verdade É uma experiência humana Aquela pessoa pode ter Muito mais saúde mental Do que alguém Por quem eu passo na rua E está completamente destroçada Que se vai suicidar Cinco minutos depois Percebes? Não é para aí É estou a dizer Até porque o Castro Falou de uma coisa diferente Que são Não foi um O órgão É a tua pele O pé nem conta Para o que eu estou a dizer Porque eu estou a falar Dos sentidos Tu continuas a ter tato Continuas a ter audição Não vou elencar agora Os cinco Imagina Um dos sintomas De covid É tu deixares de Cheirar e de ter paladar E é grave Pé Quem for a cozinhar É verdade Mas se a comida Não te soubera nada Não tens apetite Voltando outra vez Ao Matrix Mas porquê Porque a comida No Metaverse Não podia-se saber Lembras-te daquela cena Do Matrix Quando está o careca Com o Agent Smith A comer um bife E ele diz Eu sei que este bife Não é real Mas está-me bem para caralho E é melhor que aquela vida De sofrimento Porque aquela vida Aquela realidade Era de sofrimento Estás a brincar Aquela realidade Dos humanos Era de sofrimento Não vos esqueceis Diz Que sofrimento Primo Fora da Matrix Mas estava Ah e fora da Matrix Era tudo a arder E o caralho Não é Na Matrix É a tua vida Tu estás na Matrix E aquilo é um cenário Em que a Matrix Está horrível Pois Mas nós neste momento A Matrix O Matrix Não existe Não sabes Não não existe O que o Meg diz É que não sabes Estás na Matrix É para eu usar óculos Estás mais que eu Não sabe Não Então na verdade Não sabes Estás na Matrix Não mas Eu não acho Que estejamos Eu acho Nós estamos No mundo real Eu também acho Ou seja Nós estamos a ver Tudo a arder E nós podemos Ir para um spot Onde estamos melhores Que aqui E tu dizes-me assim Será que estamos Eu vou dizer Aí estamos Estamos Mas imagina Se calhar Se calhar tu estás Olha Tu estás Estás do Metaverse Ok E estás Estás a E enquanto Player do Metaverse Vamos pôr assim Enquanto utiliza Desenvolveste Então sabes mesmo O que precisas Para ter aquela descarga De dopamina constante Já descobriste Estás a ver Sabes os cheats Todos os outros Estás mesmo fixe Spawn a tank É dopamina até a hora Nunca deixo da volta Estás sempre satisfeito Estás sempre Estás sempre Estás sempre onde é Estás a ver Já tens ciclos Todos planeados E de repente Isso acaba Acabou Acabou tudo É isso É isso Mas agora repara Porquê que isso acabou Alguém pisou a ficha Porque tu Exatamente Imagina que Imagina que É porque Imagina que é porque Existe uma Guerra no mundo real Ok E as pessoas Começam a morrer Do nada E eu morria lá dentro Tipo imagina Tu ainda viveste Tu ainda conheceste Seres humanos De carne e osso Ok Tu viste Entes queridos Partirem Ok E tu começas a ver E porque há pessoas Que tu não sabes Se estão vivas ou não Ou o que é que aconteceu Desaparecem Do jogo Dentro do jogo? Sim Ou Não entraram Sequer E tu não sabes E tu Eu não me sinto muito bem Olha mas sabes o que era lindo? Era um bebê no metaverse Era tu teres acesso Àquilo que passa Pela cabeça do bebê E numa criança Nessas circunstâncias Mas isso Pá Eu acho que era pouco ético Nesta fase Da história humana Sabe-se lá daqui a 5 mil anos Ei Já viste Imagina Tens o metaverse criado Pela cabeça de um bebê De um recém-nascido No Dragon Ball O deus É um bebê Os deus Sim É como aquela cena Do sim não Pode ser Sim mas eu acho Deus se existir Sim Acho que tem que ser um bebê Porque é ingênuo É ingênuo Deus é ingênuo Se Deus existir Tu estás a assumir Determinadas características Em Deus Pois Tu estás a colocar Um valor axiológico Sobre Deus Está bem Mas diz lá Deus se existir Eu acho que é ingênuo Tu olhas para o mundo Sendo que o mundo É controlado por humanos Mas sendo que nós Somos uma criação Daquele gajo Ou daquele gajo Eu não sei como é Exatamente Estás a ver Nem é um homem Nem é mulher É uma identidade Estás a ver É uma identidade Focadinho Dissaste identidade Não, disse identidade Tem BI Hã? Eu disse Sendo Pá Tem que ser Ou tem que ser uma pessoa Ingênua Porque ser ingênuo Ou seja Não é mau É ingênuo Não é mau Não há uma coisa maldosa É uma coisa ingênua Quer dizer Anda um gajo a mandar o filho Morrer pelos teus pecados Depois te chamar de ingênuo Agora calaste-me Exatamente Mas tu não sabes Se é esse Deus Pode ser o diabo Tu colocas em questão A própria existência Daquele Deus Que ele existiu Não é? Eu coloco a existência Não, para mim Deus não existe Sim, mas se existir Não é necessariamente Aquilo que ele acabou de dizer Sim Pode ser um Deus diferente Esse aí Claramente o gajo Tinha um bom advogado Já claro As coisas são passaditas Mas pronto Até que existir Deus Acho que tem que ser Uma coisa muito ingênua Na realidade Foda-se Mas não é mau Não é mau dosa É ingênuo Pode ser uma criação Que acabou descontrolada Como o Metaverse E é isso Não, não Deus não é descontrolado Deus é ingênuo Não, não, não Mas Deus pode ser Uma pessoa com muito poder Mas sem capacidade De planeamento Para fazer as coisas acontecerem Deus pode ser um bêbado Pode Um gajo bué Estás a ver? Ou se calhar Alguém há um filme belga Sobre isso Estás muito culto Francisco Um filme belga Um filme belga É um filme sobre Deus É tipo um gajo Um gajo deprimido mesmo Que está Numa sala Este não é do Como o Jim Carrey Não é belga? Não, não O que eu conheço é belga Não sei Pode existir Pode existir Um remake Não faço ideia Outro É um gajo que Tem uma filha E uma mulher Só que a mulher Trata o mesmo mal A filha está a se agarrar Para ele E ele vai fazer O trabalho dele Que é ser Deus Então está numa sala Com um computador E menos Se acres à volta A decidir O que é que vai acontecer Na vida das pessoas E é uma vida de merda Aquele gajo é muito infeliz E não é engenho Está-se a cagar já Para o trabalho Estás a ver? Mas tipo De lá está Tem que ser Um constante Um constante Estado de espírito Tem que ser Dizes tu? Pô rabo Olha para o mundo É verdade Tipo Antes de existir pessoas Sim Estás a ver? Isto diabo é a espécie Estás a ver? Mas tu não sabes Se antes de existirem pessoas Não houve uma civilização Não há prova disso Pois não Estás a ver? Eu vou dizer porquê Eu vou dizer O Castro A ausência A ausência de prova Não significa A negação Mas eu vou dizer Porquê que eu tenho 99.999% Que não existe Tipo Que nunca Ou seja Pode existir Em outros planetas Não é? Mas que no nosso planeta Terra Nenhuma Raça Veio cá E vazou Não precisa Pode ter nascido cá Morrido cá E passou-se imenso tempo E depois nós viemos E não há provas Porque achamos que temos que Consciência para isso Sim Eu vou dizer uma coisa Eu vou dizer uma coisa Eu, tu, o Chico, o Meg E mais de 3 ou 4 pessoas Vamos para Sinfãs Ninguém deixa lá nada Tipo uma moeda no chão Não é verdade Não há ninguém que deixa nada Acho que daqui a 7 mil milhões de anos Alguém se vai lembrar Tu não sabes De facto Tu não sabes se existiram Dinossauros a comer De garfo e faca Estás a ver? É o tio Reco Não faz ideia E tu não sabes como é que eles são? Na verdade Tu não tens o esqueleto, primo Castro Tu tens o esqueleto do T-Rex Como é que ele é? Como é que ele gasta? 200, 200 ou 300 milhantes Isso é uma suposição 200 Não, não Mas tu tens o esqueleto Mas repara Castro, Castro Tu tens o esqueleto Não sabes ao certo Como é que se desenvolve tudo Deixa-me só Deixa-me só Introduzir a escala Castro Voltamos ao início É a regula Vou dizer como é que ele se desenvolve Desculpa-me só um segundo Se o T-Rex não tivesse Com aqueles bracinhos Não tivesse mais nada E estará assim o T-Rex Gigante braço Tinhas isto Estou a trazer racionalidade A um citão dela Não existe Castro Tu tens esqueletos De seres que existiram Por exemplo O T-Rex Se não me engano 165 milhões de anos 65 65? Sim Período Jurássico Ok Está atento Não Por acaso o T-Rex Não é do período Jurássico Estás a pensar isso Por causa do Jurássico Parque Mas é um erro muito comum Juro Não sei qual é Mas acho que não é Liga-se aí só Vês que eu estou a querer Não Era o Jurássico É a questão do nome Pronto Bem O O T-Rex Mas Por exemplo Agora volta a ser disputado Se dinossauros como o T-Rex Tinham escamas Ou tinham penas Penas Já está provado Ok Era no período Cretáceo Há 66 milhões de anos Acertaste Acertaste no No tempo Mas achavas que era Jurássico E não era Tentaste Aldrabão como este Tentaste dar uma informação extra Que te saiu furada Mas disseste bem Qualquer modo Havia dinossauros Muitos milhões De 300 milhões de anos Antes do T-Rex O planeta Terra Segundo Os melhores cálculos A que temos acesso Tem milhares de milhões de anos Sim Ok A diferença entre A tua riqueza E a do Elon Musk Eu acho que estou mais perto Do Elon Musk Do que Historicamente Na verdade Em termos estritamente matemáticos É muito menor Mas é só para dar uma comparação Com o que nos possamos relacionar Portanto não faz ideia O que foi Veio Desapareceu Foi até ao núcleo da Terra Derreteu Voltou Subiu por vulcões Sedimentou Não fazes a mínima ideia Nem vais ter que noção Mas tenho uma noção Não vais É impossível É impossível Tens uma noção Daquilo que tu conheces Podes calcular Que a vida Existiu há mais ou menos X milhares de milhões de anos Começou a existir São as primeiras próprias de vida Mas há muito Nesse 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 Na teoria do Big Bang Sim Nesse termo É isso que queres dizer? Não Então Big Bang Isso foi o início Teoricamente Estou a falar Há Nesse Nesse Milhões de anos atrás Sim Ok Dão essa de barato Mas como aquelas pessoas Que dizem Que Há Quatro mil anos atrás Vieram para cá naves E fizeram merdas Porque tu tens Tipo um certo Não E eu fico Pé a pensar Mano Como é que estes bacanas Vieram para aqui naves E não deixaram nada Ninguém perdeu nada Estás a perceber? É isso que Certo Esses gajos estão na vida Pode ser uma forma de vida Completamente distinta da tua E que é inconcebível Atenção Agora Vergano Pense lá Repare Nós dizemos Nós procuramos Planeta Desculpa Não desculpa Eu estou te interrompendo muito hoje Desculpa 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 também a ti Mas essas pessoas Dão provas Provas são evidências Dão provas de quê? Eles têm Na teoria deles Eles têm provas Que há coisas Que estão cá Que foram deixadas por Civilizações Pode ser uma coisa Qualquer burro Com uma câmara Tem provas Não estamos a falar De pirâmides E etc Então há provas Que a terra é plana Não Não há provas Não Mas esses gajos Têm provas Mas há dificuldade Em explicar certas coisas Que estão na terra Não são provas Tu tens Monumentos Digamos assim Como as pirâmides E outras Que exigem um nível O nível De escravatura Boéia Não E de conhecimento Conhecimento técnico Claro Ou tu achas Que é só Desculpa Desculpa Não estamos a dizer Que aquelas pessoas Há 3 mil anos Atrás eram burras Não estamos a dizer Que elas eram burras Ou os maias mano É precisamente o oposto Os maias Eles tinham conhecimento Mas não tinham A capacidade técnica Eles tinham conhecimento científico Fazer aquela maneira Que fizeram lá Sim porque O que tinham lá Não 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 Sabemos que Naquilo que é A ciência conhecida Aquela data Não havia maneira De fazer as pirâmides Sim Sim Não Não Tu vias isso em França Caralho Há 5 mil anos atrás Não vi Olha bro Vocês Vocês são Regadores meu Tu estás a brincar Oh Castro Como é que tu achas Que se fizeram as pirâmides Com escravatura E o que Ok 10 gajos Quantos escravos Tu quiseres dizer Pegavam em pedras Daquele tamanho E puseram-nas todas À mão Até lá em cima Daquele tamanho Vou dizer uma coisa Porque me és uma estrelha Por isso relaxa E aquilo não eram eles A pegar à mão Pedras O método Qual era o método É esse o provavelmente É o provavelmente É o método Que tu não sabes Para fazer aquilo A tecnologia que tu tens hoje Vê-se fadida Para fazer coisas do mesmo tamanho Tu estás a falar De uma merda Eu vou dizer isto Eu dou-te valor nisto Que é Tu não fazes putida Que estás a falar Mas estás a falar Mas isto é básico É básico Isto é básico Vamos ver o básico Está calado O que é que é preciso Para fazer um edifício Tu tens O que é que é preciso fazer um edifício Então diz Tu estás calado Tu estás calado Nem tu tens Estás a dizer Tu tens Não, não tenho Não tenho Já foste a Conímbrica Já foste a Conímbrica As ruínas de Conímbrica Era o que nós sabíamos fazer Ruínas romanas Tu Tu Os Tugas Os Zé Tuga Castro Exatamente Supostamente Eram os tidos Como das Mas tu Preservaste O que é que há 3 mil anos atrás Nós fomos conhecidos Em 1500 Antes disso Nós andávamos descalços Aqui Estás a ver os romanos Estradas e aquedutos Foi O que rebentou Na Europa Primo Na Europa Exato Era o centro Mais evoluído Do planeta Não era mais evoluído Foi aquilo que chegou É muito distinto Os egípcios Claramente Os egípcios Eram claramente Mais evoluídos Em algumas coisas Cujo conhecimento Não passou Como Por causa da linguagem Isso continua Isso há teorias Demasiadas teorias Não há provas O Castro Não há prova De como as pirâmides Foram erguidas Não há uma teoria certa Olha Usavam ternodos de madeira O Castro Sim Olha Obrigado É a suposição Castro É a suposição mais forte Arrangem uma prova Que tiveram aqui pessoas Arrangem uma prova Eu estou a dizer que concordo contigo Eu também não acho Mas eu concordo contigo Estou aqui a defender o diabo De uma forma Não está Ele só testava Era o outro lado Não sabe montar uma porta Está a dizer Como é que se montam edifícios Para ir Enquanto vocês discutem Eu vou à casa Acho que sim Acho que quando a biblioteca De Alexandre ardeu Por causa dos romanos Perdeu-se Milhares e milhares De conhecimentos É verdade E achas que esse conhecimento Estava todo Não A culpa é dos italianos Os filhos da puta Arragados Arragados Os romanos tinham esse conhecimento Porquê que não o fizeram? Não tinham Os romanos Não tinham O conhecimento era dos gregos Os romanos queimaram Tudo aquilo Que os gregos deixaram E porquê que os gregos E porquê que não há pirâmides Na Europa? Não Mas a biblioteca de Alexandria Não é isso A biblioteca de Alexandria Não tinha os Os Ou seja Não era a cultura grega Somente que estava lá Era a cultura do mundo inteiro Era a cultura do mundo inteiro Por isso é que eu te estou a perguntar Tínhamos outros interesses Como disse É uma questão cultural Uma questão É pá Trabalheira de carácter Fazer uma torre em aço Fazer uma torre em aço E umas tráceis E o Bende Baguettes Estou a refer Estão a falar Estás a ver Um grande feito de engenharia Àquela época Sim, mas Como estávamos a falar Muito conhecimento mundial Foi perdido No incêndio de Alexandria Da biblioteca Não, não, não Para o estacionamento Francisco Claro que é da biblioteca É o que se diz É verdade Mas ouve É tudo os italianos Achas que Como por exemplo Com a expansão Do império mongol Do Gengis Khan Não se perdeu O imenso conhecimento Que se estava a desenvolver Em muitos sítios O imenso conhecimento Ganhou-se muita coisa também Sim E também Por exemplo O fogo Não foi descoberto uma vez Quando Claro, claro Quando se descobriu A lâmpada E mesmo assim E rola Exatamente Descobriu-se várias vezes Em pontos diferentes O globo Não vê Breaking news Hoje em dia Exatamente Hoje em dia Nós confiemos Tu patenteias As suas descobertas E numa comunidade científica Que partilha As coisas mais fundamentais Entre si Queremos nós Já não sei quem foi Mas não foi assim Há tanto tempo quanto isso Estamos a falar Há várias centenas de anos Que houve alguém Que inventou uma merda qualquer E que achava Que era revolucionário E depois quando eu Chegava Já tinha E já tinha inventado Isso Já estava tipo No outro No outro patamar A seguir Claro Claro Uma pessoa inventou o fogo E outra pessoa Claro Então olha imagina Tinhas uma Uma proteção de artistas Qualquer Qualquer pessoa Para dizer qual era dele Imagina Imagina que tu Saias de Gondomar De caravela Em 1500 Ok Ias dar Eu não imagino Eu era gás Vamos fazer isso Pronto Tens Tens Exuidora Mas no Rio O que é o que é O que é o que é O Rio O Rio Tem profundidade suficiente Para uma caravela Tem Na altura Não sei se tinha Agora hoje em dia tem Foi Aquecimento de colobola Agora que eu tinha mais Porque isso muda muito Não importa Não importa nada Imagina que tu saias de Gondomar Em 1500 Numa caravela Rumo Ao furador Não Caravela Eu para começar de caravela Não saia de Gondomar Eu para começar de caravela Não saia de Gondomar Eu saia para aí de sagas Não faço a mínima ideia Já vi Black Sails De onde conto-me antes De grande uma coisa A minha caravana Saia de qualquer lado Exato Olha imagina Imagina que estás nas caraíbas Imagina que estás nas caraíbas Como os gajos do Black Sails É na sal E E E atracas no Louisiana Que era um pantano do caralho Os gajos nem queriam lá meter os pés Não é? Não é? E começas E começas a lá meter E começas a desbravar terreno E chegas ali Mais ou menos Sei lá Para ser no tempo de uma vida E chegas à Califórnia Rico Ok? E há E há uma Há uma câmera fotográfica Tipo O mundo é todo igual Àquilo que tu imaginas Mas tens uma câmera fotográfica Mas há uma câmera fotográfica Provavelmente comia Estava com fome Provavelmente ia comer Não sei Imagina Não Vamos deduzir Que tu para chegares àquilo Tu saberias encontrar fontes d'água Saberias caçar Todos aqueles que foram perdidos Pela humanidade É a caçar Exato Se eu agora te largar No meio do mar Quanto é Casas qualquer um de nós sobrevivem Eu acho que me safá Fiz-te muito Bear Grylls E eu sei Quando é a estrela polar Sem fazer fogo Por exemplo Sem fazer o emero Na caminha A estrela polar é o clítoris A estrela polar não É a estrela mais brilhante E as tendas E as tendas Mas já aparaste E numa noite inubulada É fácil também Tens um truque muito fixo Afora sei Que esperes que passou no boi Tipo um truque Má de fudido Que estupidez de podcast Este é daqueles Que me vou divertir muito A editar As fontes Adorei a participação Do Bessa Neste episódio Está que me irritaste Na parte dos benefícios Por seres boi Dessa merda Facts Mas de fóruns e difíceis Gostei muito Um ano de podcast Randomize Comportem-se Acho que é isso Foi mais um Não queres dizer nada? Pá, que foi um prazer Este ano Não queres dar outra vez A dica de que acabou? Não, já Já Para o ano Se a gente estiver aqui outra vez Está-se bem Se a gente não estiver Também está-se bem Pronto É isso Pedrinho Para de ver E girls Já me irritas Também com essa merda Não tenho nada a dizer Mais uma vez Mandas a dica final Na despedida Para o Pedrinho Professores Que é o gajo Que vai vir Até este momento Pedrinho Grande abraço Grande abraço Comporta-se Comporta-se Porra Mano Quanto tempo É que estou Para o Pedrinho Para o Pedrinho Que vai vir